Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um dia da Semana de Seminários da Medicina Veterinária Seminvent. Eu me chamo Vinícius, estou no quinto período do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Berlândia e sou membro do PET Medicina Veterinária. Hoje eu serei o cerimonialista responsável durante o nosso encontro. Antes de nós começarmos o primeiro seminário, eu vou trazer alguns avisos. Durante a apresentação dos seminários, vocês podem enviar no chat as perguntas utilizando hashtag perguntas e as mesmas serão respondidas durante a mesa redonda no final das apresentações. Ao término da mesa redonda, nós enviaremos o link da lista de presença, que deverá ser assinada pelos participantes. Lembramos que é necessário ter um mínimo de 75% de presença durante o evento para que vocês recebam certificados de participação. Gostaríamos de agradecer a todos vocês pela presença. Então, agora, para começar nossos seminários, eu vou chamar o primeiro apresentador. Nós teremos, então, agora o Pedro Barros de Araújo, para apresentar o seminário intitulado técnicas de contagem de micro-organismos. O Pedro está no oitavo período da medicina veterinária e já foi monitor das disciplinas anatomia dos animais domésticos, farmacologia básica e diagnóstico por imagem. Atualmente, ele está desenvolvendo um projeto de pesquisa com o tema avaliação da ação antiviral da da babosa, aloe vera, na parvovirose canina, efeitos citotóxicos e imunomodulador sobre as células Raul 264.7. Além disso, ele desenvolve atividades como coordenador dissente do Grupo de Estudos de Patologia Veterinária, GEPAV, da UFU, e da Liga Acadêmica de Cardiologia Veterinária, LACAV, da mesma instituição. Pedro, você está aí para a gente começar? Então, eu passo a palavra para o Pedro. Gente, vocês conseguem me ouvir? Alguém me confirma, por favor? Sim, conseguimos, Pedro. Certinho, está mostrando na tela, então vamos começar. Então, primeiro, obrigado pela apresentação, Vinícius, eu sou o Pedro Barros, estou no oitavo período da medicina veterinária, e hoje nós vamos falar um pouco das técnicas de contagem de micro-organismos, e eu fui orientado pela professora doutora Kenia Carricho. Então, começando uma introdução, a contagem padrão em placas é utilizada tanto para a codificação para grandes grupos microbianos, como aerobas mesófilos, leveduras, bolores, como também para gêneros e espécies em particular, como, por exemplo, estafilococcus albos. O procedimento básico dessa contagem de micro-organismos na placa é a inoculação da amostra homogeneizada e suas diluições em um meio com água, em água, contida em placa de pétreo. O meio com água é onde vocês viram ontem nas palestras, que é onde as bactérias, os micro-organismos vão crescer. Que vão ter todos os nutrientes disponíveis para ele desenvolver. Depois de inoculada na placa de pétreo junto com água, a gente vai seguir para a incubação das placas para esses micro-organismos crescerem, e ali vai ter a semeadura de bactérias ou a levedura. Então, quando elas crescerem, a gente vai ter esse número para a gente poder contar no meio de cultura adequado, e assim que crescerem, vai para a contagem. E o interessante dessas técnicas de plaqueamento e tudo mais, é que, dependendo do meio de cultura, eu posso fazer crescer outros micro-organismos, diferentes micro-organismos. Então, é como se fosse a gente mesmo, vamos supor assim, se tem uma música em um determinado ambiente que eu gosto, eu vou para aquele ambiente. Se tem uma música que eu não gosto, eu não vou para aquele ambiente. Então, colocando essa análise assim bem básica, é basicamente a mesma coisa. Então, se eu ofereço condições adequadas para aquele micro-organismo, seja a temperatura, seja um meio de cultura adequado, ele vai desenvolver. Então, com isso, eu posso desenvolver diferentes tipos de micro-organismos e fazer a minha contagem. Também é importante saber que, como os micro-organismos, eles crescem de forma conjunta, eles crescem em grupos, como cachos, como em cocos, etc., não tem como eu contar um micro-organismo isolado. Então, a gente faz a contagem por unidade formadora de colônia, que cada colônia crescida numa placa corresponde a essa unidade, proveniente do material. Então, quando eu fizer a incubação e tiver esse crescimento das minhas colônias, aí sim eu vou poder fazer a contagem. Tá, Pedro, mas você vai fazer isso tudo, vai pegar a inoculação, vou pegar o material, esperar incubar, crescer, mas para que diabos serve essa contagem? Para nós veterinários, é extremamente importante saber que a gente é responsável pela inspeção, principalmente, eu acho que é o mais importante, a inspeção de todos os alimentos que estão no nosso mercado, que estão na nossa geladeira. É papel do veterinário fazer essa inspeção e saber se aquele produto, ele está adequado para a alimentação, se ele está adequado para o ser humano ingerir. Além também de ambientes, como o hospital veterinário, por exemplo. É muito importante a gente saber se está tendo alguma proliferação bacteriana ali, o que está acontecendo naquele ambiente, para saber o que fazer, na verdade, para saber como eu posso fazer um manejo para que diminua aquelas bactérias ali, para que não tenha uma contaminação. Além de materiais também, como por exemplo, materiais cirúrgicos e etc. Além disso, eu também posso, com essas técnicas, eu posso verificar padrões e especificações microbiológicas. Então, quantas bactérias estão nascendo ali? Quais bactérias são? Então, por exemplo, se eu for pegar um, vou pegar um suave e fazer uma coleta na orelha do cachorro que está com otite. Então, qual bactéria que está nascendo ali? E qual antibiótico eu posso usar para ela? Então, tudo isso está dentro da contagem e do crescimento do bacteriano. Tá. O que acontece, primeiramente, para começar a contagem, devemos saber que devido à grande variação do número de micro-organismos, a sua contagem, ela torna-se muitas vezes impossível. Então, se eu tenho meio e condições adequadas para aquele micro-organismo, ele vai proliferar, vai crescer e multiplicar cada vez mais. Então, quando eu for pegar a placa e for ler para poder fazer a contagem, vai estar muito cheio. Então, eu não vou conseguir ler, vai estar com muita celularidade. Então, com isso, entra a diluição seriada, que eu vi também, que já falaram ontem, mas só vou revisar aqui rapidinho. E o que é essa diluição seriada? Basicamente, eu vou pegar a minha amostra, a amostra que eu desejo analisar, e vou colocar ela em um tubo. Desse tubo, eu vou pegar uma certa quantidade, colocar em outro tubo, pegar desse próximo tubo, colocar em outro tubo e assim por diante. Desse modo, eu vou diminuindo a minha celularidade, vou diminuindo quantas bactérias eu tenho ali naquele meio, para eu poder analisar. Só que essa diluição também, ela vai ser importante depois para os cálculos. Então, gravem aí. Então, só aqui mostrando, aqui o exemplo, eu colocou um ml sobre a cultura, sobre a placa de cultura, né? E aqui tem um excesso de colônias, eu peguei a amostra e já coloquei ali na placa. Tá vendo que aqui fica impossível em contar? Aparece um tapete de células, então eu não consigo. Mas o momento que eu vou fazendo a diluição seriada, vai diminuindo a minha celularidade e eu consigo contar bem mais fácil. Então, é por isso que é feita a diluição seriada antes de fazer a contagem. Aqui eu trouxe um videozinho para vocês bem rápido de como é feita a contagem. A gente utiliza um aparelho que é um contador de colônias. Ah, tá, tá tendo essa loja lá, Beling, mas não tem nenhuma propaganda aí, tá, gente? É só porque achei o vídeo interessante mesmo. Então, eu tenho esse contador de colônias, vocês podem ver que aqui tem uma lupa de aumento, né? Para poder facilitar a visualização. E embaixo eu tenho uma área quadriculada em centímetros quadrados. Então, com isso fica bem dividido para eu conseguir contar direitinho. Ali em cima ele está apertando, né? E está contando. Assim que ele aperta, vai aumentando o número. E também eu achei interessante, porque esse contador automático, eu não sei se tem aqui na UFA, eu particularmente nunca vi, mas com essa canetinha, ele vai em cima de cada colônia e vai subindo ali a numeração. Então, é bem mais fácil, em questão de praticidade, né? Esse contador automático. Então, só é assim que a gente faz a contagem das células. Também trouxe o contador hormonal para vocês, esse aqui é lá do laborato do Labio, aqui da UFA mesmo, que fica lá no bloco 2D. É a mesma situação, eu tenho aqui uma lupa de aumento, a malha quadriculada e também, e a única diferença, né? Porque não é automático, ele é manual, eu tenho aqui um contador com uma alavanca. Então, cada micro-organismo que eu contar, seja uma bactéria, uma colônia bacteriana, uma verdura, eu vou apertar nessa alavanca. E com isso, vai lá contando os números para eu ter meu resultado no final. Ah, tá. E essa também é outra imagem que eu mostrando já, um crescimento bacteriano, né? Colônia, unidade formadora de colônias. E é até interessante também essas imagens para você ver a diferença de diluição. Tá vendo que aqui tem muita celularidade e aqui tem pouca? Então, é por causa das diferenças de diluição. Aqui ainda dá para contar tudo certinho e aqui dá para contar mais ainda. Então, como eu faço a contagem? Cada bolinha dessa é uma unidade formadora de colônia. Então, eu tenho que ficar atento para contar todas e não deixar nenhuma passar para poder chegar no meu resultado final, para eu ter um resultado fidedigno. Tá, então vamos começar com as contagens. Primeiramente, a gente, o livro traz para a gente, o livro que eu usei como referência, duas instituições que é meio que responsável por ditar as regras, vamos dizer assim, do que eu tenho que fazer para ter uma contagem adequada. A primeira é a AFA, que é a American Public Health Association, e ela aplica os ensaios, as regras dela, aplica os ensaios em que todas as colônias desenvolvidas na placa após a incubação vão ser contadas. Então, eu peguei o meu material, fiz a diluição, fiz a incubação. Depois disso, ok, vai nascer os micro-organismos. Então, todos os micro-organismos que nasceram ali, dependente da espécie, dependente do grupo, eu vou contar eles e considerar no meu cálculo. Mas também tem uns casos em que eu uso os meios diferenciais que eu quero contar determinada bactéria, determinada levedura. Então, eu utilizo esses meios diferenciais. Com isso, apenas as colônias típicas, ou seja, as colônias que eu queria que nascessem naquele meio, é que eu vou considerar no meu cálculo, por exemplo, entropópolis e entrobactérias. Agora, caso necessite de confirmação das colônias, eu quero um micro-organismo em específico, uma espécie em específico, eu considero a porcentagem. Então, por exemplo, eu considero a porcentagem de bactérias lácticas, clostritos subidos redutores e assim por diante. Aí, agora, a gente vai começar com a contagem de colônias em plaqueamento de profundidade. Ontem vocês viram com a Luma, né, quais são as técnicas que fazem o plaqueamento. Eu vou passar bem por cima mesmo, só para refrescar a mente aí de vocês. Esse tipo de plaqueamento, ele tem limite de detecção de 10 unidades formadoras de colônia por grama para produtos sólidos, ou uma unidade formadora de colônia para produtos líquidos. Essa técnica, ela é recomendada para isolamento de micro-organismos móveis e quando há suspeitas também de micro-organismos anaeróbicos. Elas são inoculadas em quantidade de 0,1 ou 1 ml em placa de petro-esteres. E depois que eu inocular a minha amostra, eu vou agregar de 10 a 15 ml do meio de cultura. Depois eu vou agitar a placa em movimentos rotativos e mandar para a incubação. Depois da incubação, né, que tiver crescido nos micro-organismos, é que eu vou fazer a contagem. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, essa parte aqui da esquerda, só mostrando para vocês visualmente, que eu acho mais legal de ver. Aqui eu coloquei o meu inoculo, né, de 1 a 0,1 ml. Depois eu coloquei o meu meio de cultura, independente de qual seja, para que tenha o crescimento bacteriano que eu quero. E depois faz movimentos rotativos. E depois de um certo tempo, depois da incubação, né, eu vou ter o meu crescimento bacteriano. E ele recebe esse nome de profundidade, por causa que ele fica tanto na superfície, quanto também dentro do água. Por isso que ele recebe esse nome de profundidade ou por frente, também essa técnica. Para a contagem, o que eu vou fazer? Colocando a contagem em si. Eu vou utilizar placas que tenham crescido o número de colônias de 25 e 250. Por isso que é tão importante lá atrás eu fazer uma diluição adequada, porque placas que tiverem menos dessas colônias eu não vou considerar, e placas que tiverem mais que isso eu também não vou considerar. Nos resultados, a gente vai utilizar a notação exponencial com apenas uma casa decimal depois da vírgula. Aqui fica meio abstrato falando isso assim, mas quando a gente chegar lá nas contas, porque sim, vai ter contas, é que a gente vai, vai, é que eu vou mostrar isso, mas na prática mesmo. E aqui que chegou o grande momento, né? Grande gente tem dificuldade, inclusive eu, que chegou nas contas, mas não é um bicho de sete cabeças, é muito simples e vou explicar aqui para vocês. Então, o cálculo, a gente faz uma unidade analítica, né? É uma massa ou o volume da amostra homogenizada com o diluente, tudo que eu expliquei lá para vocês, para vocês anteriormente. A regra geral dessa contagem, a gente vai utilizar unidade formadora de colunas por gramas ou ML, que é igual ao C, que é o número de colunas na placa contada, dividido pelo D, que é a diluição da placa contada, vezes o volume inoculado dessa diluição. Por isso que eu falei com vocês que era tão importante a diluição lá atrás, porque ela também vai no cálculo. E a gente vai mostrar mais para frente. Então, igual eu falei com vocês, a AFLA tem algumas regrinhas, né? Para poder facilitar essa contagem. A primeira regra é caso a contagem, ela foi feita numa placa inoculada com a amostra sem diluição. Eu falei para vocês que tinha que fazer lá com a diluição lá atrás para facilitar a contagem, né? Mas tem experimentos e tudo mais que eu não vou precisar diluir. Então, com isso, eu aplico essa primeira regra. E o que é que essa regra quer dizer? Que eu não vou ter diluição e o número de unidades formadoras de colônia é igual ao número de colônia. Então, cada bolinha que eu tiver ali, eu vou pegar isso e colocar no meu resultado. Então, aqui, nesse primeiro quadrinho aqui, eu contei 199 colônia, certo? Aqui no meu resultado, eu vou botar 199. E aqui que chegou a questão do exponencial. Está vendo que aqui está 10 ao quadrado e também está uma casa depois da vírgula? Eu falei com vocês lá atrás que a gente só podia ter uma casa depois da vírgula, né? E o valor ia ser exponencial. Então, aqui, eu arredondei o meu resultado para 2, porque eu contei 199, né? Coloquei o meu resultado, arredondei o meu resultado para 200, na verdade. E como o resultado tem que ser exponencial e somente uma casa depois da vírgula, o resultado fica vezes 10 ao quadrado. Agora, quando eu faço o meu experimento com duplicata, e o que é essa duplicata? Nada mais, nada menos que eu fizer duas placas mesmo. O que é mais seguro fazer. Vai que tem alguma contaminação, vai que não dá certo no experimento. Então, é sempre bom deixar duas placas. Então, caso eu faça essa duplicata, eu vou tirar a média dessas duas placas e aplicar a mesma situação. Então, aqui, ele pegou, né? O 62,57 dividido por 2 e deu 59,5. Arredondou para 6 e vezes 10 a 1, né? Porque 59, arredondando aqui para 60, fica colocando uma casa depois da vírgula, só uma casa decimal, fica vezes 10 elevado a 1. Tá, a regra 2. A regra 2, agora, ela se aplica nos casos que eu fiz a diluição de 10 a menos 1 ou maior. Então, lembrando lá da diluição e falando por que agora que é importante. Se eu diluir o meu... Nessa regra, se eu diluir o meu inóculo, a minha amostra a 10 a menos 1, eu vou fazer o inverso, multiplicar pelo inverso dela. Por quê? Se eu diluir, eu tô tirando aquelas colônias bacterianas dali, certo? Então, eu não tenho, se eu pegar aquilo e considerar no meu cálculo, 10 a menos 1, aquela contagem, eu não vou ter um resultado fidedigno. Então, eu tenho que compensar a diluição no cálculo. Por isso que nessa regra 2, o número das unidades formadoras de colônia é multiplicado pelo inverso da diluição aplicada. Então, mostrando no cálculo novamente, eu contei 199 micro-organismos ali, com a diluição de 10 a menos 1. Com essa diluição, com a regra aplicada, eu vou colocar o inverso da diluição, então vai ser vezes 10 a 1, positivo, né, no caso, e igual a 2 vezes 10 a terceira, porque a gente vai somar potências, né? Então, com isso fica... Vai multiplicar potências e com isso eu somo os expoentes. Então, como o resultado, ele tem que ser uma casa depois da vírgula, eu andei duas vírgulas aqui no 1,9, né? Arredondei o meu resultado para 2, eu vou contar tanto a diluição, tanto essas casas decimais que eu coloquei e colocar o meu resultado exponencial. Na duplicata, a mesma coisa, eu tirar a média das duas amostras e colocar o exponencial lá na frente. A regra número 3 agora, agora, ela se aplica se o volume aplicado na diluição ou sem diluir for diferente de 1 ml. Lá também eu falei para vocês que na placa, né, a gente utiliza 1 ou 0,1 ml. Nesse caso aqui, se a gente for fazer um experimento com mais, eu tenho que dividir o meu resultado final por 2. Então, aqui, ele colocou na diluição de 10 a menos 1, mas com 2 ml e contou 199 micro-organismos. Eu vou pegar esses 199 micro-organismos, dividir por 2, que isso vai dar 99,5, se a matemática não estiver correta, não estiver errada, e com isso arredondo para 100. Mas, mesmo assim, eu tenho que colocar no exponencial. Com isso, eu ando duas casas, porque só tem que ter uma casa depois da vírgula, certo? E coloco aqui o 1, arredondando para 100. Além disso, eu também tenho que colocar do mesmo jeito o inverso da diluição no meu cálculo. Então, com isso, eu coloco 10 a 1, né, porque eu utilizei a amostra de 10 menos 1, com o resultado final de 1 vezes 10 a terceiro. É muito cálculo, eu sei, mas vamos na fé que vai dar certo. Agora, a regra 4, ela fala que se a diluição inicial não foi decimal, por exemplo, para 20, para 50, para 200. Se for diferente disso, é necessário incluir nos cálculos a diluição inicial aplicada. Então, ela considera uma unidade analítica de gramas ou ml e volume, e eu vou somar a unidade analítica com o volume do diluente, que vai ser o volume total. Depois disso, eu vou pegar a unidade analítica e dividir sobre esse volume total. Então, aqui explicando, eu tenho a unidade analítica que eu vou analisar aqui de 10 gramas e o volume de diluente de 490 ml, certo? Eu vou somar esses dois aqui, que vai ser o meu volume total, pegar a minha amostra e dividir pelo total, pelo volume total. Com isso, eu tenho a diluição de 1 para 50. Como eu contei aqui 199 micro-organismos, eu vou multiplicar isso aqui por 50, e no resultado final, eu tenho 1 vezes 10 elevado à quarta. Desculpa. Então, eu vou pegar, fazer essa soma e colocar lá no meu cálculo, porque eu não utilizei uma diluição decimal, que a gente já está acostumado. Então, eu tenho que colocar lá no começo do meu cálculo como que foi feita essa diluição. Tá, agora vamos passar para outro método, que é o plaqueamento em superfície, só relembrando aqui. Ele é comumente empregado na análise de alimentos, análise de estaflococos, bolores e leveduras. E semeia-se diferente do outro, que eu tinha a janela de 1 ou 0,1. Aqui eu vou colocar só 0,1 ml de cada uma das diluições. E também sempre eu vou ter que utilizar duas placas por cada diluição. Eu vou distribuir toda a alíquota semeada, semeada com uma alça de Drigalski, que é esse instrumento aqui, e levar a incubação. E depois é feita a contagem. Então, só passar aqui primeiro o slide para vocês verem, só relembrando. Eu vou colocar o meu inóculo aqui de 0,1, né, na placa de Petro, e fazer essa, espalhar mesmo com a placa de Drigalski. Por isso que ela é chamada em plaqueamento em superfície. Porque as bactérias, elas vão nascer, as colônias bacterianas, né, elas vão nascer só na superfície ali da amostra. Depois vai mandar para a incubação, vai ter o crescimento, o desenvolvimento, e aí sim eu vou para a minha contagem. Os cálculos, aquelas regras todas que eu falei anteriormente, elas são exatamente as mesmas para o plaqueamento em superfície. Só que o meu resultado final, eu vou multiplicar por 10. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho 1 vezes 10 à quarta, o meu resultado final vai ser 10 vezes 10 à quarta. Agora, falando do plaqueamento em gotas. O plaqueamento em gotas, ele é muito utilizado no estudo de micro-organismo do solo, e ela é uma técnica muito semelhante com o plaqueamento em superfície. Ele também tem as mesmas notagens. Porém, o que difere em ele é que, em vez de eu pegar aquela alça de Drigalski e fazer o espalhamento sobre a superfície, eu vou pegar uma pipeta e colocar as gotas mesmo em cima da placa. É interessante essa técnica porque ela ocupa menos espaço. Então, com isso, em vez de eu fazer uma duplicata, igual eu fiz na técnica anterior, eu posso fazer uma triplicata. Então, eu posso colocar três gotas e contar essas células e fazer a minha contagem bacteriana. As regras dessa técnica, eu tenho que contar no máximo 30 colônias e eu vou tirar a média das colônias de três gotas. Depois disso, para eu poder fazer o cálculo, eu vou multiplicar pelo inverso da diluição e depois por 100. Então, aqui, no exemplo, eu tenho, eu contei 30 colônias e a minha diluição foi de 10 a menos 2. Então, com isso, né, eu vou multiplicar pelo inverso e fica 10 elevado ao quadrado. Depois disso, eu vou multiplicar por 100. No resultado final, multiplicando aqui o 30 por 100 para ficar mais fácil, vou ficar com 3 mil, né, vezes 10 ao quadrado. Mas lembrando, novamente, lá na regra anterior, eu só posso ter uma casa decimal depois da vírgula. Então, com isso, né, eu jogo para trás a vírgula e coloco aqui elevado. Então, fica 10 elevado, no resultado final, fica 10 elevado a 5. Aqui, só mostrando para vocês, eu acho que a imagem está um pouco clara, mas se vocês esforçarem aí, dá para ver umas gotinhas, tá vendo? Então, aqui são, só essa técnica de plaqueamento em gotas. O suave, a técnica do suave, né, é muito utilizado tanto em alimentos, tanto também na clínica médica. Eu citei anteriormente, falando para vocês, né, é muito rotineiro ali no hospital veterinário, quem já fez estágio sabe, cachorro, gato, tudo com otite. E a gente vê os residentes sempre pegando aquele contonete, né, que é o suave, e passando na orelha do cachorro e mandando para a amostra. Então, a gente vai fazer também essa coleta e colocar na placa, né, fazer o esgotamento na placa para poder fazer o crescimento bacteriano. Ela é realizada de um esfregaço também em uma superfície amostral. E essa superfície amostral, eu tenho que saber, porque no meu cálculo, em vez de ml por ml ou grama, eu vou utilizar centímetros por quadrado, porque eu tô vendo um espaço agora. Então, eu posso pegar desde uma superfície, desde a orelha do cachorro que eu falei para vocês, desde um alimento, e eu vou utilizar isso no meu cálculo. Como eu faço o cálculo? Eu vou pegar a área amostrada, né, que eu coletei, e dividir pelo volume de diluente da coleta. Para ficar mais fácil aqui, o suave, que é a amostra, tem uma área de 50 centímetros quadrados e recolhe suaves em 10 ml de diluente, cada mililitro de diluente corresponde a 5 centímetros quadrados de superfície, que não é nada mais nada menos que a área amostrada, dividida pelo volume de diluente da coleta. Depois eu vou multiplicar isso por cada colônia que eu contei lá, e eu tenho um resultado de unidades formadoras de colônia por centímetros quadrados. O último dessa parte é a contagem cálculos em filtração de membrana, e ele utiliza o mesmo princípio do bloqueamento e profundidade, que é considerar todas as colônias bacterianas nascidas ali, independente do grupo, independente da espécie. Essa técnica, ela utiliza pressão para forçar a água através de uma membrana porosa, e os micro-organismos, eles vão ficar retidos em um filtro, e depois que eles ficarem retidos nesse filtro, que eu vou passar para a fase de diluição, para eu poder fazer meu crescimento bacteriano, para eu poder fazer minha incubação, e aí sim a contagem. Nessa técnica, a gente precisa de um auxílio de microscópio no aumento de 10 a 15 vezes, com a placa perpendicular, para melhorar a visualização, e a gente sempre seleciona placas com 20 a 200 colônias. Eu coloquei essas imagens aqui, dessas águas sujas, não foi à toa, é porque essa técnica, ela é muito utilizada no controle de qualidade de água. Então, para ver coliformes fecais, para ver se tem alguma coisa ali acometendo nessa água, então ela é uma técnica muito utilizada para isso. Aqui nesse slide, eu trouxe rapidinho aqui também para vocês, só relembrando como funciona essa técnica. Eu tenho um funil, né, com um sistema de filtração aqui, e aqui que vai ficar retido os meus micro-organismos. Eu tenho esse frasco estéreo aqui, que é chamado também de quita-sato, onde vai ser acoplada a minha bomba a vácuo. Essa bomba, ela vai fazer uma pressão, e com isso ela vai sugar essa água. Os micro-organismos vão ficar retidos aqui, e aí sim eu passo para a parte de armazenamento e fazer a contagem. E como funcionam as regras? São quatro regras bem rapidinhas. Vou passar bem por cima, porque tinha muita coisa e não ia dar tempo. Mas eu vou falar aqui só para não ficar... só para falar mesmo. A primeira regra é quando o número de colônias for menor ou igual a dois. Eu vou contar todas as colônias e dividir pelo volume filtrado da amostra que eu utilizei. A segunda regra é que se o número de colônias for de três a dez, a gente vai contar dez quadrados daquela malha patriculada, né, que eu falei para vocês. A gente vai multiplicar por cem e depois dividir pelo volume filtrado da amostra. Já se for de dez a vinte, a gente só conta cinco quadrados e também divide pelo volume filtrado da amostra. Já na terceira regra, se o número de colônias for maior que vinte, a gente considera como dois mil e vai dividir pelo volume filtrado. E na regra quatro, em caso de amostras sólidas e não líquidas mais, igual eu tinha falado com vocês, igual com vocês. A gente vai usar as mesmas regras, um, dois e três, e vai converter o valor em função da quantidade na amostra de solução. Isso porque cada ml da solução, ela vai equivaler a 0,1 grama da amostra. Portanto, 100 ml foi filtrada, uma quantidade a 10 gramas da amostra sólida. Então, com isso, eu tenho aqui 100 ml de solução, né? Se cada um equivale a 0,1, eu vou ter 10 gramas de amostra dessa solução. Aqui, no caso de eu contar 120 micro-organismos, fazendo minha conta, 120 dividido por 10, que foi da amostra, eu vou ter 12 unidades formadoras de colônia por grama dessa amostra. Aqui, agora, eu vou falar para vocês bem rapidamente sobre a outra organização que faz essas regras da contagem, que é a International Organization of Standardization. Ela é uma outra instituição, ela tem as suas próprias regras também, mas aplica naqueles mesmos casos de plaqueamentos, dos outros plaqueamentos também. Nessas regras, ela exige, vamos dizer assim, que pelo menos duas placas sejam inoculadas para cada contagem, coisa que nas outras técnicas não era necessária, a não ser na superfície, né? Era, podia fazer, mas não era necessário. E também ela delimita o número máximo de colônia, o máximo e mínimo de colônia que pode ter nessa amostra. Então, aqui essa tabela eu trouxe do livro também, ela colocando tanto o máximo quanto o mínimo de cada amostra, sem duplicata e também com duplicata. No caso também, ela fala outra regra, que caso tenha diluições, a contagem da diluição seguinte, ela tem que ser de 10% da anterior, e ela não pode ultrapassar o limite superior, que é 15,6%, e não pode também ultrapassar o limite inferior de 5,2%. Por isso é tão importante a gente fazer uma diluição adequada na nossa amostra, porque senão o cálculo todo no final lá vai dar errado. Então, por exemplo, se numa diluição observou-se um desenvolvimento de 250 colônias, a contagem na diluição seguinte não deve ser inferior a 13, ou seja, 5,2%, ou superior a 39, ou seja, 15,6%. Então, eu tenho que seguir essas regras também no cálculo, para que no final possa dar certo. Do mesmo modo, eu vou usar uma anotação exponencial na apresentação dos resultados, com apenas uma casa decimal depois da vida. Aqui já é o meu último slide, porque tinha muita coisa nessa instituição também, e não ia dar tempo de eu falar para vocês, mas ela utiliza três situações para aplicar essas regras. A primeira situação é que todas as colônias após o período de incubação são contadas e consideradas no cálculo, sem necessidade de confirmação. Então, eu fiz o meu inóculo, coloquei para crescer e nasceu ali os micro-organismos. Eu já vou pegar aquilo, contar e colocar no meu cálculo. Eu não tenho necessidade de confirmar se aquelas colônias vão ser realmente dos micro-organismos que eu queria. Então, é só pegar e contar. Já a segunda regra é caso das colônias típicas, no caso das colônias típicas, que são contadas como presentiva, e após uma etapa de confirmação, apenas porcentagem confirmada é considerada nos cálculos. Então, por exemplo, vocês lembram do que eu falei para vocês, que era um meio muito versátil, porque eu conseguia colocar diferentes meios para crescer diferentes bactérias? Então, com isso, eu coloquei um meio. Aí, eu estou pressupondo que vai nascer, porque eu coloquei esse determinado meio, que vai nascer determinada bactéria. Quando eu confirmar que essa bactéria vai nascer, vai nascer, aí sim que eu vou considerar no meu cálculo. Então, eu utilizo essa regra 2. Já na regra 3, é caso as colônias atípicas e atípicas também são consideradas no cálculo. Então, eu coloquei naquela amostra. Eu queria que nascesse uma bactéria, mas nasceu outros gêneros, outras espécies. Mas eu vou colocar ela no meu cálculo de qualquer forma, após uma etapa de confirmação. Então, todas elas vão ser consideradas nos meus cálculos também. Essas foram as referências que eu utilizei. Eu sei que é muito, assim, muita informação, ainda mais falando de cálculos, é uma parte mais chata, é uma parte mais aplicada da microbiologia, mas como veterinários, eu acredito que é muito importante também, principalmente na área de inspeção de alimentos. Então, para quem quer seguir essa área, para quem tem interesse de seguir essa área, é muito importante. Quem quiser também, eu posso mandar para vocês as referências, tudo que eu utilizei. E é isso, esse é meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, eu queria agradecer ao PET pelo convite e muito obrigado pela atenção. Obrigado, Pedro. Em nome do PET, a gente agradece a sua brilhante apresentação. Muito obrigado. Dando continuidade ao nosso evento, agora nós iremos assistir ao seminário intitulado Biofilmes na Indústria de Alimentos, que será apresentado pela Maria Vitória Pereira de Souza. Ela é graduanda em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Uberlândia, bolsista do PET Medicina Veterinária desde 2021 e regressou recentemente de uma mobilidade internacional na Escola Superior Agrária de Santarém, em Portugal, e pretende atuar nas áreas de saúde pública e inspeção de produtos de origem animal. Seja bem-vinda, Maria Vitória, eu passo a palavra para você e boa apresentação. Obrigada, Vinícius. Está dando para me ouvir? Sim, perfeitamente. Oi, boa noite, pessoal. Ontem eu estava aqui como cerimonialista. Para quem não veio, vou me apresentar novamente. Eu sou a Maria Vitória, como o Vini já disse, e é um prazer enorme estar aqui nesse seminvete. É o meu primeiro seminvete, e é justamente com o tema que eu mais gosto na graduação, que é microbiologia. Então, assim, para algumas pessoas pode ser um tema bastante complexo, né? Mas eu queria que vocês dessem uma chance aí para a microbiologia e que despertasse a curiosidade de vocês, quem sabe, para depois fazer uma pesquisa, para seguir essa área. Porque, como eu disse ontem na mesa redonda, é muito legal, é muito feliz, muito gratificante quando alguém se interessa pela área que a gente gosta. Então, estou muito feliz. Ainda mais eu, que adoro falar. Deixa eu só mudar meu fone aqui. Então, o tema que me foi designado é sobre os biofilmes na indústria de alimentos. Como que os veterinários atuariam aí, né, com os biofilmes na indústria de alimentos? A gente focaria mais nos produtos de origem animal, né? As carnes, os derivados, o leite, os ovos, o mel, todos os produtos que vêm dos animais. Mas é claro que os biofilmes, eles não se formam somente nesses alimentos. Então, eu não vou dar enfoque hoje nos produtos de origem animal, mas saibam que tá aí, a gente tem trabalho para fazer em cima disso. Então, vamos lá. O que eu pretendo abordar hoje? Vou falar um pouco sobre o conceito dos biofilmes, sobre a história deles, o que a gente sabe aí quando surgiu. A gente vai aumentar a minha luz, para vocês me verem melhor. A formação, como que os biofilmes são formados, quais são as principais bactérias formadoras de biofilmes. Vou falar um pouco sobre o sinergismo bacteriano, sobre a problemática da saúde pública, e no final, vou fechar com as estratégias de controle que nós temos em mãos atualmente. Então, o conceito. Para Dave e o Tolley, em 2000, os biofilmes, eles são comunidades biológicas com elevado grau de organização, onde as bactérias, elas vão formar ali comunidades, que são estruturadas, coordenadas e funcionais. Essas bactérias, nessas comunidades, encontram-se em bebidas, em matrizes poliméricas, que são produzidas por elas próprias. Essa matriz a gente denomina de exopolisacarídeos. Então, caso eu fale palavrão aí ao longo da apresentação, vocês já sabem do que se trata. Existem outros conceitos, claro, cada autor define os biofilmes do modo que lhe convém, mas, no mais, os biofilmes, eles têm que ser um conjunto de bactérias que vão produzir ali essa matriz polimérica, que vai ser uma comunidade coordenada e funcional. Então, né, fiquem com essas palavras-chave na cabeça de vocês. Alguns exemplinhos de onde a gente encontra os biofilmes. Aqui na foto da esquerda, nós temos um encanamento de cobre de ferro e essa biomassa que existe aqui dentro são biofilmes, né? São agregados de bactérias que convivem em comunidade e conseguem, através desse tipo de vida, ser mais resistente a certas hostilidades do meio ambiente. Então, pensem. Uma bactéria sozinha, ela não ia conseguir sobreviver aqui, ainda mais porque tem um fluxo de água. Mas, quando elas se agregam e formam um biofilme, a remoção dessa estrutura tridimensional, ela se torna muito mais difícil. Os estudos mostram que os biofilmes, eles são mil vezes mais resistentes que uma bactéria que vive no seu modo de vida livre, que alguns autores chamam de modo de vida planktônico. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a formação. Aqui na direita nós temos uma imagem que retrata uma placa bacteriana formada aí nos dentes, que após certo tempo é chamada de tártaro, né? Quem já teve aí sabe que só indo no dentista para conseguir tirar. Na imagem abaixo, aqui nós temos uma figura que é de microscópia eletrônica, mas ela é corada artificialmente, que a microscópia eletrônica, de fato, ela só nos entrega imagens em preto e branco. E o que vocês veem aqui ao fundo são as bactérias, e essa teia de cor representada aqui na cor roxa é a matriz polimérica formada por essas bactérias. E a última imagem mostra um ralo limpo e um ralo com a presença de biofilms. E eu espero fortemente que o ralo na casa de ninguém esteja nessas condições. Pelo amor de Deus. Então, agora que a gente já viu os exemplos, vamos falar um pouco sobre história. Quando, então, foi que surgiu o primeiro caso, a primeira descrição dos biofilms? Na literatura, a primeira descrição é datada do século XVII, quando o Antony von Leuch, que também é um inventor do microscópio, ele visualizou que se é um microscópio primordial, algumas estruturas presentes nos seus dentes. E ele notou que eram pequenas criaturas, como ele descreve no texto. E a partir daí, vários outros cientistas da época foram relatando outros casos de estruturas que pareciam com biofilms. O Luiz Pastor, que é muito conhecido por nós, o pai aí da pasteurização e da profilaxia, também relatou, mas dessa vez em lugares de produção de vinho, que havia também a formação de biofilms. E aí, muito tempo se passou, e o que a gente tem de conhecimento hoje sobre essas estruturas, ela foi possível só no século XX, com o advento da microscopia eletrônica de varredura. Então, para quem nunca teve a experiência de olhar um microscópio eletrônico, aqui eu trouxe uma imagem do que se vê. Nessa imagem nós temos bactérias em forma de cocos, são essas estruturas redondas aqui, ao longo da imagem. E essa teia, esse emaranhado no meio, é a matriz polimérica que elas produziram. Essa imagem específica, ela é de Staphylococcus aurus, e foi retirada de um catéter permanente de um determinado paciente em um hospital. Então, percebam, eu já estou linkando com a gravidade dos biofilms para a saúde pública. Vejam na frente, eu vou falar mais sobre isso. Então, agora que a gente... Nossa, eu não acredito. Que o meu slide ficou... Eu fiz uma animação para aparecer as imagens só depois, mas acabou que elas apareceram aqui de uma vez. Se vocês tiverem paciência, eu posso tentar projetar aqui a imagem certa, essa que eu vou fazer, porque eu quero mostrar. Só um minutinho. Cadê? Meu ser imanalista para ir conversando com o pessoal enquanto eu organizo isso aqui. Todo evento online é um erro técnico. Vai dar tudo certo. Pessoal, enquanto a Mavi se organiza, lembrando que quem quiser enviar as perguntas, pode utilizar o chat, utilizando a hashtag pergunta, e após o término da mesa redonda, nós liberaremos o link para que vocês preencham e peguem os certificados, desde que tenham 75% de participação nesses três dias de evento, ok? Prontinho, Mavi? Deu certo. Está aparecendo a minha tela? Sim, está aparecendo a sua tela. O que você está vendo? Só para ter certeza. Formação, o nome do slide. E umas estruturas roxas? Isso. Ah, não. Então, pronto. Então, como são formados os biofilmes? Eu gosto dessa imagem porque ela é bem didática e representativa. Em cinza, nós temos uma superfície, que é uma superfície qualquer, né? Onde os biofilmes podem se formar, e aí pode ser plástico, pode ser vidro, enfim. E essas figurinhas em roxo são as bactérias no seu modo de vida livre. Então, percebam que elas chegam na superfície e ocorre aqui a adesão inicial. Nesse momento, elas fazem uma ligação reversível com essa superfície e essas bactérias pioneiras, elas vão servir de base para que as próximas cheguem e encontrem ali um ambiente mais propício para formar o biofilme no final. Então, aqui na segunda representação, nós já temos várias bactérias e já está representada também a matriz polimérica. Essa é a segunda fase. Quando as ligações entre elas tomam uma forma irreversível. Não vou entrar nos méritos bioquímicos desse tipo de ligação, mas se vocês retomarem aí na cabecinha de vocês, algumas ligações entre as moléculas têm uma força maior que outras, são mais difíceis de se romper. E é isso que acontece nessa etapa da formação do biofilme. Em seguida, vai ter a maturação do biofilme e o ciclo biológico de vida dele se encerra com a sua dispersão, que é quando as bactérias retornam para o seu modo de vida livre. Vale ressaltar que, apesar da gente estudar, que é mais didático, as bactérias como seres individuais, a gente sempre tem aquela imagenzinha da bactéria, das organelas, na natureza, o que predomina, na verdade, é a forma de vida em biofilme. Porque é mais vantajoso. Então, elas têm aí proteção, elas têm troca de material genético, elas têm um mecanismo próprio de comunicação, que eu vou falar mais para frente. Então, é muito mais vantajoso viver em comunidade do que sozinhas. Ai, que eu deixei passar um. Sobre a formação, que eu deixei passar esse slide, queria dizer que pode ser formado biofilme em todos os tipos de superfícies que existem na indústria alimentícia. Então, aqui nessa foto, eu represento o inox, que é constantemente visto, é muito bom de ser usado pela facilidade de limpeza, mas pode formar biofilme aqui. Porque é de inox, que é imune às bactérias. Nas vidrarias, também podem ser formados. Nos plásticos, sejam os plásticos mais maleáveis, como os de sacolas ou aqueles de esteira, que a gente vai ter um plástico mais resistente. Aqui é uma indústria de carne bovina. E também nas madeiras. A gente já sabe que a madeira, ela não é indicada de jeito nenhum para entrar em contato direto com os alimentos na indústria. Porque a madeira, ela pode ter ranhura, ela pode ter o maior número de micro-organismos aderidos ali. Então, você que tem sua tablazinha de madeira em casa, minha indicação é opte por uma de vidro. Mas, na armazenagem, a gente ainda vê muitos pédates de madeira, caixas. Então, esses locais também têm que ser um foco de atenção para que não existam aqui a formação de biofilmes. Certo? Peguei imagens que demonstram assim, locais extremamente limpos. isso aqui é tudo que vocês, quando chegar na empresa, têm que ver. Porque o errado era aquela lá do começo. Agora, falando um pouco sobre as bactérias mais importantes, as mais relevantes aí na indústria de alimentos. Nessa tabelinha, na primeira coluna tem o nome do patógeno, patógeno, perdão, as bactérias, no caso. Na coluna do meio, as características, e na última, quais os alimentos mais descritos onde houve contaminação e formação de biofilme. Essa tabela é adaptada de Carrascosa de 2021, ela está bem atual. Então, a gente tem aqui o bacilo cereus, né, Campylobacter jejune, está muito, a gente lembra muito de ave quando fala de Campylobacter, Escherica coli, imagino que todo mundo que esteja na graduação vai ouvir falar bastante da E. coli, até porque ela é uma bactéria que habita o trato gás entrestinal dos mamíferos, Listeria monocitógenis, a gente ouve muito falar da Listeria quando fala-se de laticínios, né, tanto do leite quanto dos derivados. a Salmonela, que adoro, trabalho com Salmonela, Staphylococcus aureus, que era aquela da imagem que eu mostrei no começo, e Pseudomonas SPP, né, várias espécies de Pseudomonas. Percebam que na tabela do meio, a gente vê que tanto as bactérias grã-positivas quanto as grã-negativas podem produzir biofilmes, e aí variam também quanto aerobidade, se aeroba, se anaeróbica, algumas formam esporos, outras não. Pseudomonas é psicotrófica, então, assim, consegue aí existir a temperaturas elevadas, a gente tem que ficar atento. E os alimentos, percebam que na última coluna é que não tem uma regra. Então, a gente vê desde leite, grãos, legumes, carnes, de várias espécies. Aqui no Estapulocopos, eles até citam recheio de creme, recheio de sanduíche, produtos com baixa acidez. Então, os alimentos de diversas vertentes da indústria alimentícia podem ser contaminados, por isso que a gente tem que ficar muito atento e entender do que se trata para conseguir controlar. fatores de risco. Então, vocês são chamados como responsáveis técnicos ou fiscais, né, para uma empresa de alimentos que vocês têm que prestar bastante atenção para que não tenham muitos problemas. O design é inadequado da planta e dos equipamentos dessa indústria. Tem algumas empresas como essa aqui, W Roma, que ela já traz isso como marketing. Então, assim, ela traz esse produto que tem um design higiênico para que seja mais simples para você fazer a higienização, né, para evitar o acúmulo de resíduos, para proteger o seu produto, como eles colocam aqui como marketing. Então, eles já planejam os equipamentos que vão ser vendidos de uma forma higiênica. Então, é muito interessante pensar nisso, porque, pensa, dentro de uma indústria vai ter muita tubulação, vai ter muito tanque e coisas em escalas grandes, que é de difícil limpeza, né? Então, por que complicar a sua vida fazendo um labirinto de equipamento dentro da sua empresa? Opte sempre por um design mais higiênico possível. Baixe a qualidade da matéria-prima. Pessoal, isso aqui parece um pouco óbvio, mas não é. A matéria-prima usada aí para fazer derivados ou para produtos processados quanto maior a qualidade dela, menor vai ser o risco de contaminação bacteriana. Então, vou fazer um queijo, mas o meu leite ficou três dias ali sem resfriar, mas dei uma analisada ali por cima breve, acho que tá bom, vou fazer. Baixa a qualidade de matéria-prima é você pedir para ter uma contaminação e, quiçá, uma formação de biofilme. Então, vamos sempre priorizar as matérias-primas de alta qualidade. Desrespeito às boas práticas de higiene. Não adianta você investir num design adequado, numa boa matéria-prima. Se os seus funcionários não têm um treinamento correto das boas práticas de higiene, se eles não sabem lavar uma mão, se o seu chão da empresa tá sempre sujo. Então, assim, mas o veterinário vai olhar isso? Vai sim. Também é um dos nossos papéis aí dentro da indústria alimentícia. Aqui tem uma imagenzinha que retrata, né, a embalagem primária de salsichas, se não me engano nessa imagem da JBS. Então, percebam que o chão tá limpo, os funcionários estão com o vestuário adequado, com EPI, não tem nada no chão. Então, esse aqui é um modelo do que deve ser seguido. Nessa outra imagem, tem um colaborador fazendo a limpeza do chão, né, também com EPI. E percebam que, assim, são ambientes organizados. Quando a gente fala de alimento, é uma coisa muito séria, né? Então, a gente tem que trabalhar com seriedade sempre. Além disso, outro fator de risco é a presença de resíduos orgânicos que são gerados durante o processamento dos alimentos. Tem como acabar com isso aqui? Não. Todo alimento que você colocar ali num recipiente, ele vai deixar algum resíduo. Mas o que a gente tem que fazer é uma boa higienização. Então, quem aí já ferveu leite em casa, sabe como é difícil limpar a caneca depois que você ferve um leite, né? Fica ali tudo aglomerado, aquela coagulação ali. Agora, imagina isso em grande escala, o risco que é. Além disso, outro fator de risco é o tipo de superfície que é empregado e o estado de conservação dela. Como eu falei lá que as bactérias, elas têm a capacidade de se aderir em vários tipos de superfície, por que que você vai escolher uma superfície cheia de buracos, de ranhuras para colocar na sua empresa e uma superfície que nunca foi feita uma manutenção. Então, é um fator de risco seríssimo. Na esquerda, eu trouxe uma imagem de um tanque que mistura leite. Então, percebam que nessa imagem o tanque, ele tem um formato oval justamente para facilitar, a rotação das pás e também a limpeza posterior aqui ao processo. E, na direita, nós temos uma formação de biofilme e uma tubulação também de uma empresa de leite. Você fala, nossa, mas como é que deixou chegar nesse estado? Gente, é uma coisa assim de evolução relativamente rápida. Vai depender do tipo de bactéria que está envolvido ali. A listéria, por exemplo, ela vai formar um biofilme mais compacto, outras podem ter um tipo de biofilme mais solto, que é mais fácil de ser removido. O tempo de maturação pode ser de 24 horas, de 72 horas. Então, não é que essa sujeira está aqui há cinco anos. Mas, a partir do momento que você não investe numa boa limpeza, numa estratégia de controle, fica assim. E aí, quem vai sofrer depois com isso, as consequências é o consumidor, primeiramente, e também a própria empresa, com as multas, o E-Call, etc. Então, vamos falar agora sobre biofilmes mistos e sinergismo bacteriano. Mas antes de falar propriamente disso, eu queria introduzir um termo que se chama quorum sensing. Esse termo, ele significa, mudando. o quorum sensing é um mecanismo de comunicação entre as bactérias que vai permitir o controle de todos os processos que acontecem ali dentro do biofilme através de moléculas sinalizadoras que são produzidas pelas próprias bactérias. Então, é um mecanismo de comunicação delas. A gente tem o WhatsApp, elas têm o quorum sensing. Aí, dentro das bactérias, vai acontecer ali alteração de função metabólica, expressão de genes. Então, quando vocês leem algum artigo quorum sensing, já fiquem sabendo do que se trata. Às vezes, vem só abreviado para QS. O quorum sensing, ele está presente tanto nas grãs positivas quanto nas grãs negativas, né? E vão ter aí as suas especificidades. Por que que eu trouxe isso aqui? Para falar que existem biofilmes que são mistos. Então, ao invés de lutar contra uma bactéria, só a gente luta contra duas ou mais. E aí, elas vão ter, nesses biofilmes, uma relação de cooperação, né? Porque existem as bactérias que são autoindutoras, elas cooperam entre si, e aí existe o que a gente chama do sinergismo, né? Positivo. Então, elas se ajudam. Ou pode haver também uma relação de competitividade. Então, tem uma bactéria mais forte, as outras chegam ali para tentar se aproveitar daquela situação, né? Opa, proteção, que está legal, com a noção, mas elas são inibidas pela outra bactéria. Então, falando aqui de sinergismo, eu trouxe dois artigos que retratam isso. Esse aqui é de, da esquerda, né? de 2014, no qual a E.coli, que é uma cepa patogênica, essa O5-7H7, ela foi encontrada em conjunto com mais duas bactérias, que são a Burcodéria cariofilae e a Raustonia insidiosa. Onde? Numa indústria que trabalhava com cortes de peixe. Na direita, é um artigo de 2015 que fala do comportamento da Listeria monocitógenis no biofilme multi-espécies com Enterococcus fecalis e Enterococcus paecius, né? E quais os controles ali, os procedimentos de sanitização que poderiam ser usados. Na literatura, o que a gente encontra é que, na maioria dos casos, vai ter uma bactéria que é boa formadora de biofilme, nesses exemplos. Esquerica coli e Listeria são as boas formadoras e as oportunistas, né? Que vão chegar ali e se aproveitar daquilo e vão deixar o biofilme, entre aspas, vou usar um termo, mais poderoso, né? Mais difícil de ser controlado. Então, o que a gente vê geralmente é isso. Por que que eu tô falando disso? porque se a gente souber quais as relações que existem entre as bactérias, qual a complexidade do biofilme misto, a gente tem mais chance de conseguir combatê-las de forma eficiente. Então, não é à toa, né? Os autores, principalmente de revisão de literatura sobre biofilmes mistos, biofilmes mistos, falam que, apesar da importância, existem poucos artigos ainda que abordam de fato a grande complexidade que se trata. Então, que é a dica para quem quiser fazer uma pesquisa na área. Problema de saúde pública. Por que que é um problema de saúde pública? Porque tem prevalência global. Então, você vai encontrar biofilme no Brasil, no Japão, na Indonésia, na Austrália, no mundo inteiro, né? E as doenças que são transmitidas por alimentos, as DTAs, também são de prevalência global. Você, com certeza, conhece algum colega, algum familiar, ou você mesmo, que tenha passado mal depois de ingerir algum alimento. Quem vai fazer parte? As bactérias deteriorantes e as patogênicas. As patogênicas são aquelas que causam, de fato, danos à saúde do ser humano, né? Ou dos animais. As deteriorantes são aquelas que não causam doença, mas que causam prejuízos à qualidade do produto. E o que a gente pode ver no ser humano? A gente pode ver os casos de infecção e de intoxicação. e além disso, para as indústrias vai ter aí um ônus, né? Um prejuízo de milhões por ano, com certeza. Eu trouxe essa tabela aqui da CDC, né? Que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e aqui mostram dados interessantíssimos. Que fala aqui dos agentes presentes aí nos alimentos. 31 conhecidos que causaram em um ano 9,4 milhões de casos, né? Quantas dessas pessoas foram hospitalizadas por causa disso? 55 mil, quase 56. E quantas morreram, infelizmente? 1.350. Então, assim, quando a gente pega o total, que é juntando os patógenos que já são conhecidos e aqueles não especificados, a gente tem um total de 3 mil mortes por ano por causa de bactérias aí presentes nos alimentos, vírus e fungos. Então, gente, com certeza é um problema de saúde pública e a partir do momento que nós estamos num curso que é baseado no conceito de saúde única, de One Health, é nosso dever sim evitar que isso aconteça, que pessoas morram por causa disso. Essa outra tabela, também da CDC, ela é interessante porque retrata quais os cinco principais patógenos que contribuem aí para a formação das doenças transmitidas por alimentos. E eu trouxe ela porque percebam que dos cinco, quatro deles são formadores de biofilms. Então, só um norovírus que não forma. então, assim, é alarmante porque se você nunca ouviu falar de biofilme, saiba que eles estão presentes e estão demais, né? Como eu falei, é a forma de vida que prevalece. Então, aqui tem o costrígio perfringes que não tinha aparecido naquela tabela de antes, mas que também produz biofilme. Então, vamos às estratégias de controle para finalizar, para saber como que a gente combate, então, esses micro-organismos. Nós temos os métodos químicos, né? Que vai ter a desinfecção e a sanitização. Qual que é a diferença desses dois termos? A desinfecção, o que significa é que você elimina todas as formas de vida ali que estão presentes e a sanitização, você elimina a maior parte delas até um ponto que elas não são mais capazes de causar danos à saúde. A Anvisa, no Brasil, preconiza que essa eliminação seja de 99,9% dos germes que estão ali, dos micro-organismos. Então, quando vocês verem algum rótulo de sanitizante que tenha se dado, é o que a legislação diz que é o correto. Então, quais vão ser os principais sanitizantes da indústria? Nessa foto, retratam o cobrador aplicando aí na esteira. A gente vai ter o hipoclorito, à base de cloro, também é muito utilizado aí nas nossas casas, né? Os produtos à base de cloro. Na indústria, não é diferente. Os iodóforos, que são à base de iodo, ácido peracético, que a gente vê o uso aí mais industrial mesmo, amônia quaternária, óleos essenciais e bacteriocinas. Eu grifei aqui óleos essenciais e bacteriocinas, porque eu vou falar um pouquinho mais sobre esses dois e por que não são usuais. É porque, gente, na empresa, na indústria alimentícia, o que a gente vê, de fato? O uso do que é mais barato, que tem o melhor custo-benefício. Então, assim, vou comprar o hipoclorito, juntar com uma amônia e vou fazer a minha higienização com esses métodos químicos. Então, na maioria das vezes, a gente vai ver a busca pelo que é mais barato, mas não significa que sejam os melhores, né? O que os estudos mostram é que, na maioria das vezes, tem que ter uma associação entre diferentes estratégias de controle, que um tipo só não é suficiente. Então, sobre os métodos físicos que a gente conhece, nós vamos ter ultrassom como método físico, raios ultravioleta, nanopartículas, camadas que são antibiofilme, que são colocadas na superfície, é do que se trata. Você dificulta a adesão inicial do biofilme, então fica mais difícil dele fazer aquela ligação reversível e vir as outras pioneiras para fazer a ligação irreversível. Então, você age antes da bactéria. Coat plasma, que eu também vou falar um pouquinho mais sobre ele, que é um método bem tecnológico, bem novo. Vapor de água quente e ozônio, que também está sendo bastante descrito aí nas indústrias. Então, gente, aqui não tem todos os métodos que são utilizados, né? Eu trouxe os mais importantes, mais que vocês procurarem. Eu trouxe as minhas referências. Vai ter artigo que fala só de estratégia de controle contra biofilme, tanto individual quanto separado de qual agente que foi eficaz, revisões. Então, assim, tem muito estudo sobre, só que o nosso dever também é levar isso para as indústrias, né? aqui na imagem tem o ácido peracético 15%, como é que ele é comercializado, 5 litros, e na imagem da direita nós temos galões de ozônio. Então, falando um pouquinho sobre os óleos essenciais, que eu escolhi abordar um pouco mais sobre eles. os óleos essenciais, eles vêm de plantas que têm propriedades antimicrobianas. Então, quando sua avó te falava, filhinho, toma chá de tal coisa que vai te ajudar nessa infecção, nessa diarreia, sua avó não estava enganada, né? Eles realmente têm propriedades capazes de agir contra bactérias. Aqui, eu trouxe que dos componentes dos óleos essenciais, o mais potente é o fenol para agir contra os micro-organismos e o menos potente são os hidrocarbonetos. Porém, nos estudos a gente vê que um único componente do óleo essencial não é capaz de inibir sozinho o crescimento do biofilme. Então, as pontas geralmente vão ter que ter mais de um componente ou serem associadas entre si para que seja eficaz. Qual que é o mecanismo de ação, então? Já que o óleo essencial é um componente hidrofóbico, quando ele entra em contato com a membrana da bactéria, ele rompe essa membrana, porque a gente sabe que as membranas geralmente são fosfolipídicas, então ele vai romper a membrana. Exemplos. Nós temos descritos em literatura o uso do curry, que é um tempero, foi eficaz contra pseudomonas aeruginosa. O tomilho e patchouli, que também são usados como temperos, foram eficazes contra biofilmes de estaflococos conseguiram eliminar até 80% de estaflos, porém, não conseguiram destruir essa bactéria. Então, tipo assim, ou vai ter que mexer na dosagem, ou fazer novas pesquisas, porque não conseguiu eliminar 100%, né? Cominho e alho, que também são temperos, foi feito um estudo e eles foram eficazes contra salmonella tifimurium e o legal é que foi eficaz tanto na sua forma de vida livre quanto no biofilme de salmonella. E como é que está a aplicação na indústria, então, dos óleos essenciais? Infelizmente, o que a gente vê atualmente é que não é usado na indústria alimentícia, por quê? Pela baixa solubilidade e pela alta volatilidade desses compostos. Porém, para rebater essa desvantagem, a gente consegue já utilizá-los com as nanopartículas, que facilitam o uso dos óleos essenciais. Também é uma tecnologia que está sendo bastante estudada. Então, vamos falar um pouco sobre as bacteriocinas agora. Aqui na direita a gente tem a fórmula estrutural da nizina, que é uma das principais bacteriocinas que nós temos. O que são as bacteriocinas? São peptídeos antimicrobianos que são geralmente formados pelas próprias bactérias. Lembra que eu falei que existia a competição entre as bactérias? Porque algumas são capazes de produzir peptídeos, proteínas, que combatem outras bactérias. A nizina é produzida pelo lactococcus lácteus, ela é eficaz contra grão-positivas e grão-negativas e ela é estável a tratamentos térmicos, a tratamento de alta pressão e a exposição a ambientes ácidos. Ela é usada como um bioprotetor e atualmente é a única bacteriocina que pode ser usada como aditivo alimentar, que a nossa legislação permite. Mas a gente está estudando para ver se outros vão conseguir entrar nessa lista. Code plasma ou plasma não térmico, ou pela tradução literal plasma frio. Do que que se trata? Acho que estou falando rápido, mas é. Acho que eu botei meu tempo. É um gás que é parcialmente ionizado a baixa temperatura e produz propriedades antimicrobianas. O code plasma, como é que ele se forma. A gente vai ter a uma pressão de um ATM. A gente vai juntar raio ultravioleta, oxigênio, nitrogênio, ozônio, água, o gás hélio e fazer isso tudo numa descarga elétrica. É muito lindo de ver que é coisa de cientista mesmo o code plasma. É bonito de ver. Daqui a pouco eu mostro uma imagem. Então, a partir disso, esse gás ele vai ser capaz de destruir biofilmes bacterianos de grã negativas, como já foi descrito da pseudomonas e da samanela entérica e também de grã positivos como bacilos. Isso tudo em apenas 10 minutos. Então, pensa, se a gente conseguir aplicar de fato o code plasma na indústria, em 10 minutos ele acabou com os biofilmes para você. mas como nada é perfeito. O uso do code plasma ele ainda é bastante restrito a aplicações laboratoriais porque é de alto custo. Então, não é fácil de fazer. Mas vamos estudar, gente, para que isso se torne uma realidade, né? Para pelo menos ajudar aí. Aqui tem as imagens na esquerda de um livro disponível na Amazon para comprar para quem tiver interesse dos avanços no estudo do code plasma as aplicações para a segurança alimentar e preservação dos alimentos. E na direita a gente tem um exemplo de como ele é visto ao olho nu. Então, aqui tem a descarga elétrica, né? Ele fica com esse aspecto roxo por causa da luz ultravioleta. Gente, essas são minhas referências bibliográficas que dá um tempinho para quem quiser escanear o QR Code. Se não der tempo de escanear, eu mando também por e-mail. Mas as minhas conclusões sobre os biofilmes na indústria de alimento, o que eu levei de tudo isso, qual foi o meu senso crítico sobre, é que é um campo que, apesar de todos os relatos que a gente já tem, de todos os artigos publicados, ainda falta muito para ser estudado, porque a gente não faz ideia da total complexidade das bactérias e, além da parte acadêmica, a gente tem que ser capaz, como profissionais da área da saúde, prevenir, controlar, né? Saber implementar uma estratégia de controle, boas práticas de higiene, uma garantia de qualidade dos alimentos eficaz para que as pessoas não acabam vindo a óbito ou sendo hospitalizadas por causa dos biofilmes. E também fazer uma conscientização nas indústrias, que, ok, você usa hipoclorito, você usa amônia, mas será que as bactérias já não estão aí sofrendo um processo de resistência? A gente fala tanto sobre resistência antimicrobianos, né? Ou será que esse desinfetante ele ainda é eficaz? Por que não explorar novas estratégias? Por que não uni-las, né? Então, eu deixo essa reflexão, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso para todos vocês e agradeço ao PET pelo convite sobre o PET, mas agradeço ao resto da equipe. Aqui está o meu e-mail para quem quiser entrar em contato, o meu WhatsApp também, né? Não espalhem. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Mavi, pelas excelentes contribuições. Dá para a gente ver quando realmente a pessoa é apaixonada pelo assunto, né? Muito obrigado. Mais uma vez, em nome do PET, eu agradeço a sua participação. tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, seguindo com a nossa programação, iremos assistir a apresentação do seminário Biofilmes na Produção e Sanidade Animal, pela discente Amanda de Paula Paim. A Amanda é técnica em agropecuária pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro, graduando em Medicina e Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Uberlândia, membro do Programa de Educação Tutorial UPET da Medicina Veterinária da UFU, discente coordenadora do Grupo de Estudos em Biotecnologias da Reprodução Animal, Gebra, e membro do projeto de extensão guarda-responsável. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Amanda, seja bem-vindo, eu passo a palavra a você e boa apresentação. Obrigada, Vinícius. Consegue me ouvir bem? Sim, perfeitamente. Obrigada. Boa noite, pessoal. Então, como o Vinícius já me apresentou muito bem, eu sou a Amanda. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre os biofilmes na produção e na sanidade animal. E eu queria dizer que a Mavi já deu alguns spoilers da minha apresentação, mas como é um tema muito interessante, eu vou estar repetindo para ficar bem claro na cabeça de vocês, tá bom? Bom, então, a gente sabe que o Brasil é um grande produtor de produtos de origem animal, principalmente quando a gente fala em carne e leite. Então, a gente, como veterinário, nós precisamos entender quais são as deficiências desse setor, quais são os motivos de perda do setor para a gente conseguir atender melhor ele, né? E auxiliar os produtores, auxiliar os animais a estar sempre produzindo mais, né? Um dos fatores de perda na produção animal no Brasil são os biofilmes. E aí, cerca de 80% das bactérias que causam doenças infecciosas nesses animais, elas são formadoras de biofilme. Então, isso representa um problema, né? E 61% das infecções por biofilme em humanos são de origem zoonótica. Então, aí é um desafio para a gente, como médico veterinário, né? Conseguir combater esses biofilmes porque a gente entra no conceito de saúde única. Vinícius, confirma para mim, meus slides estão passando? Não, ainda está no primeiro slide. está no terceiro. Calma. Eu vou recompartilhar a minha tela. Certo. É a chuva, né? Começa a travar a internet. Então, só um minutinho. claro, sem problemas. Acontece, gente. São situações técnicas. E realmente, Gui, já estou ouvindo os trovões. A internet está bem lenta. enquanto a gente resolve esse probleminha técnico, pessoal, quem for de fora de Uberlândia, coloque aí no chat para a gente saber de onde vocês são, né? A universidade, a cidade, para a gente saber até onde que esse evento está chegando. e agora eu acho que vai dar certo. compartilhou? Tá carregando. Tá compartilhado. Passa um slide. Agora tá passando. que ótimo. Então, pessoal, eu já tinha comentado aqui sobre esse slide, né? Que a gente é um grande produtor mundial e como veterinário a gente tem a obrigação de saber o que está causando perda nesse setor e trabalhar para corrigir isso, né? E aí os biofilmes eles vão entrar no conceito aí de saúde única porque assim como é no conceito de saúde única a gente tem o envolvimento do meio ambiente dos animais e dos humanos a gente vai ter também o conceito on biofilm que seria a produção do biofilme estaria ligada totalmente ao ambiente aos animais e aos humanos. Bom, mas então o que é o biofilme, né? A gente tem aí essa definição que o biofilme é um conjunto de células césseis ou seja são células que ficam ali paradinhas elas não não se movimentam essas células estão ligadas entre si em meio biótico que seria um meio com vida apesar de ser mais raro ou meio abiótico que é o meio sem vida como a Mavi citou superfícies vidros esse tipo de coisa né? E o biofilme esse conjunto de células césseis ele produz as substâncias poliméricas extracelulares que eu vou explicar mais um pouco sobre o que é um pouquinho para frente então a formação do biofilme ela é um mecanismo de resistência que as bactérias adquiriram então o biofilme ele fornece uma proteção contra o ambiente quando aquele ambiente não está legal para a bactéria por exemplo se tem um pH muito alto ou muito baixo se a temperatura não está ideal falta de nutrição para aquela bactéria ela vai ativar o biofilme o gene do biofilme e vai formar o biofilme para poder se proteger então a gente pode falar que o biofilme ele é um fenótipo porque ele depende da genética da bactéria a bactéria precisa ter a genética de produtora de biofilme e do ambiente então aquele ambiente se o ambiente não está muito legal para ela ela tem aquela genética para se proteger por que não formar o biofilme e com isso a gente acaba tendo uma maior transmissão de doenças porque aquele biofilme está ali paradinho mas a todo momento ele está liberando novas células no ambiente que podem contaminar outras perfícies e infectar animais as substâncias poliméricas extracelulares também conhecidas como EPS são substâncias de alto peso molecular formadas por polissacarídeo proteínas lipídios ácidos nucleicos e ela vai representar de 50 a 90% da massa orgânica total do biofilme essa substância ela é muito importante para fazer a fixação da bactéria na superfície para o biofilme ficar ali grudadinho na superfície e não sair então como ocorre a formação desse biofilme inicia com o desenvolvimento de um filme em uma superfície seguido pela adesão das células bacterianas nessa superfície com a formação de uma colônia e aí essa colônia ela vai se maturar se diferenciar no biofilme e por fim a gente tem a dispersão das células no ambiente o quorum sensing que a Mavi já citou também para a gente é o meio de comunicação da bactéria o WhatsApp da bactéria adorei o exemplo da Mavi mas o quorum sensing ele se dá por meio dessas moléculas autoindutoras ou também chamadas ferormônio e é um fator de indução de formação do biofilme esse ferormônio uma bactéria vai liberar ele ferormônio uma molécula autoindutora vai liberar essa molécula e a outra bactéria vai recebê-la através de um receptor e aí vai passar essa mensagem de uma bactéria para a outra olha, não está legal aqui vamos formar o biofilme para a gente conseguir sobreviver nesse ambiente hostil né mas o biofilme não é o único fenótipo bacteriano regulado pelo quorum sensing então o quorum sensing ele também vai atuar aí nas bactérias produzindo toxinas diferenciação celular produção de antibiótico pigmentação bioluminiscência conjugação motilidade em superfície esporulação e também confere higiene de virulência então o quorum sensing vai ser aí essencial para a patogenicidade para a virulência desse micro-organismo as moléculas autoindutoras elas podem ser de quatro tipos AI1 AI2 AI3 e AI4 as moléculas AI1 elas são ácidos graxos e vão estar presentes em bactérias grã-negativas as bactérias AI2 como o as bactérias não, perdão as moléculas autoindutoras AI2 são formadas pelo furanosil burato de éster e vai estar presente em bactérias grã-negativas e também bactérias grã-positivas as moléculas indutoras AI3 formadas por catecolaminas estarão presentes em bactérias grã-negativas e as moléculas AI4 formadas por peptídeo estarão presentes em bactérias grã-positivas bom inibição do corum sensing então seria muito legal se a gente conseguisse inibir esse corum sensing para reduzir os fatores de virulência dos micro-organismos entre eles o biofilme então o que a gente consegue fazer a gente consegue produzir uma molécula antagonista ou análoga às moléculas autoindutoras e aí essa molécula antagonista vai se ligar no receptor da bactéria de forma que quando vier uma molécula autoindutora da outra bactéria ela não vai encontrar o seu receptor para fazer a ligação já estará ocupado pela molécula antagonista e muitas vezes a molécula antagonista ela vai conseguir destruir também a molécula autoindutora então como exemplo a gente tem as lactonases AHL e as ciclases AHL as lactonases elas hidrolisam uma neolactona da molécula autoindutora e as ciclases hidrolisam a ponte amina entre o ácido graxo e a homociderino lactona também presente na molécula autoindutora mas e aí qual a importância disso seria muito interessante a gente conseguir utilizar essas moléculas antagonistas na composição de detergentes e de novas drogas por quê assim como a gente tem um grande problema com resistência a antimicrobianos a gente também tem um problema com resistência a detergente então essa resistência a detergente é uma das coisas que leva a formação do biofilme então se a gente consegue eliminar totalmente os micro-organismos daquele ambiente evitar a formação do biofilme com o uso dessas moléculas antagonistas então a gente diminui um pouco essa resistência aos detergentes e as novas drogas e também melhora porque hoje em dia no mercado vai ficando um pouco difícil porque está sempre existindo mais e mais resistência e aí a gente acaba com esse problema da resistência ou pelo menos diminui ele para a produção de biofilmes inicialmente então um micro-organismo ele precisa aumentar o seu contato com a superfície como que ele vai fazer isso é preciso que ele expresse alguns genes como por exemplo o gene que dá ao micro-organismo a pile ou as fímbrias então assim aumenta o contato do micro-organismo com a superfície além disso ele precisa diminuir a motilidade então a expressão dos genes de motilidade é diminuída então vamos raciocinar comigo aquela bactéria está ali naquela superfície bem grudadinha o máximo grudadinha possível e não sai dali ela não se move além disso também precisa expressar os genes da produção da matriz extracelular né e vai ser muito importante é que seja deletado os genes que implicam na os genes relacionados aos lipopolisacarídeos porque os lipopolisacarídeos eles vão impossibilitar a produção do biofilme então as bactérias precisam parar de apresentar esse gene não parar de apresentar o gene mas ter esse gene suprimido né pra não produzir os lipopolisacarídeos locais onde ocorre a formação dos biofilmes bebedouros caixas de água tubulações como ordenha instalações tubulação de água equipamentos médicos como sondas e feridas infeccionadas apesar de ser mais raro é a formação do biofilme em um animal em um meio biótico né um meio com vida limpezas de superfícies e equipamentos então a formação do biofilme ele se inicia por conta de uma ineficácia na remoção das células bacterianas da superfície então quando a gente vai fazer a limpeza de um equipamento de um determinado local primeiro a gente inicia usando a força mecânica pra remover as células remover tudo que a gente conseguir remover depois a gente utiliza detergentes desinfetantes surfactantes só que muitas vezes eles não são eles não são suficientes então acaba sobrando ali umas poucas células bacterianas e são exatamente essas poucas células bacterianas que restaram que vão desenvolver o biofilme que vão apresentar essa resistência então geralmente essas bactérias vão possuir uma membrana exopolimérica que vai atuar como uma barreira protetora não vai deixar que os sanitizantes adentrem aquela barreira protetora e consigam matar aquela bactéria e um grande problema que a gente tem é com a aplicação incorreta dos sanitizantes porque assim como a gente tem esse problema com os antimicrobianos que acaba sendo um problema fornecendo problema de resistência por conta de uma utilização incorreta uma subdosagem a gente vai ter a mesmíssima coisa com os sanitizantes se eu utilizo uma dosagem mais baixa aquilo vai servir para se tornar para a bactéria que está ali naquele meio se tornar resistente então é sempre muito legal a gente prestar atenção se a gente está utilizando a dose correta daquele sanitizante e também é muito importante a gente fazer o rodízio assim como a gente faz o rodízio de antimicrobiano que a gente não indica sempre o mesmo antimicrobiano é importante a gente fazer o rodízio do sanitizante então a gente vai utilizar um depois utilizar o outro para evitar justamente esses mecanismos de resistência e a formação do biofilme biofilmes na mastite bovina o que é mastite? a mastite ela é uma infecção da glândula mamária que afeta os rebonhos brasileiros e causa uma grande diminuição na produção e na qualidade do leite mastite vai causar grandes prejuízos econômicos porque a ilaticínio não quer mais receber aquele leite você precisa descartar animal porque você já tentou curar aquele animal não sei quantas vezes da mastite nada adianta nada funciona e aí será que não tem um biofilme na glândula mamária dessa vaca? as principais bactérias que conseguem produzir o biofilme e que estão ligadas à mastite bovina são estafilococcus aureus estreptococcus e a E. coli então quando a gente fala em mastite subclínica aquela mastite que não vai apresentar os sintomas para a gente que o animal não apresenta a sintomatologia mas que a gente está observando problemas na qualidade do leite o lutecíndio está reclamando da qualidade do leite ou você fez algum teste na sua fazenda e detectou que está tendo uma mastite subclínica e essa mastite é persistente você já tentou tratar essa mastite e não adiantou muito possivelmente pode ser um biofilme o leite ele é uma ótima fonte de nutriente é tudo que uma bactéria quer aquela fonte de nutriente então se ela está ali dentro da glândula mamária para que que ela vai sair ela vai formar o biofilme dela ficar bem tranquila recebendo tudo que ela precisa e é isso isso aí vai causar um aumento na suscet... diminuição, né a suscetibilidade dos antimicrobianos porque a gente vai estar tacando o antimicrobiano naquele animal não vai estar resolvendo então bactéria já está resistente ao antimicrobiano já virou biofilme e uma forma que a gente tem de evitar esse problema é com a limpeza dos equipamentos e da instalação eu vou frisar muito isso limpeza de equipamento e desinfecção porque é a chave para a gente evitar biofilme limpeza higiene é o básico então algumas medidas sanitárias que a gente vai utilizar para poder evitar essa mastite com biofilme né que são na verdade medidas que a gente já deveria o produtor já deveria estar utilizando para evitar qualquer mastite não só uma mastite com biofilme né mas uma mastite clínica também que seria o pré e o pós-dip né a gente sabe que depois é que aquele animal sai da ordem o esfíncter do teto vai continuar aberto por cerca de de uma hora né 60 minutos então durante esse prazo pode entrar micro-organismo e se alojar na glândula mamária então o ideal é sempre utilizar o pós-dip para poder proteger o esfíncter evitar a entrada de micro-organismos outra medida sanitária não compartilhar material e não é só não compartilhar material entre animais é entre os tetos também do mesmo animal é muito importante porque pode haver uma mastite em um teto e não haver no outro então você vai compartilha por exemplo um papelzinho lá né para limpar o pré-dip e aí você está levando a infecção de um teto para o outro e aí né outra medida seria a limpeza das teteiras eu já vi em algumas fazendas o pessoal fazer a limpeza das teteiras só quando tira a teteira de uma vaca que está com a mastite aquela mastite clínica clínica que tem grumo tem testangue já né então é lógico que a gente tem que fazer a limpeza nesse caso mas a gente também precisa fazer a limpeza dessa teteira se aquela vaca não está apresentando nenhum sinal clínico de mastite né porque ela pode ter uma mastite subclínica pode ter um biofilme que está ali liberando bactérias sempre e aí você utiliza essa teteira não higieniza ela corretamente e leva a infecção para outro animal então sempre fazer a limpeza correta da teteira antes de colocar em outro animal utilização correta de antibióticos e produtos sanitizantes que é o que eu já frisei né a subdosagem ou a utilização sempre do mesmo produto vai levar a resistência e formação de biofilme consequentemente aqui eu trouxe um estudo né que observou a capacidade da formação de biofilme por estafilococos coabulase em isolados de uma amostra de leite bovino claro que isso aqui é de uma propriedade cada propriedade pode ter um resultado diferente mas eu trouxe como exemplo né que quase 50% dessas amostras dessa bactéria possuía uma capacidade fraca de produzir biofilme quase 30% possuía uma qualidade uma capacidade moderada e passando ali dos 20% dessas bactérias nas amostras de leite possuía uma capacidade forte de formação de biofilme então se a gente pensar esse é um número muito alto 20% é conseguir formar um biofilme ali né vai ter vai ter machite subclínica com presença de biofilme e não vai ser fácil tirar isso de lá aqui o perfil de sensibilidade aos desinfetantes utilizados no pré e no pós-dip né sensibilidade da estafilococcus coagulase então a gente percebe aí que ela é sensível mais ao clorexidine e ainda mais quando ela é o clorexidine fica lá agindo por um minuto né 60 segundos tem uma pequena diferença aí entre 15 e 30 segundos mas ela ainda existe então é legal deixar o produto agindo por um minuto logo em seguida vem o iodo que é o que eu mais vejo sendo utilizado na verdade né e com pouco mais de 60% 65% de eficácia né e lá por último tá o cloro o cloro coitado né não tá resolvendo quase nada ali agora eu vou comentar um pouquinho sobre os biofilmes na produção avícola novamente a principal medida de contenção dos biofilmes é a higiene quando a gente fala de biofilme na produção avícola a gente tá falando de biofilme produzidos por E.coli e por Salmonela então esse estudo aí que eu citei ele observou a capacidade de 243 cepas de Salmonela entérica de produzir em biofilme quem disse número é muito alto muito alto né e aí o estudo trouxe também que resíduos hidrofóbicos auxiliavam na aderência do biofilme na superfície novamente processos de higienização primeiro é realizado a limpeza e posteriormente a sanitização a limpeza consiste na ação mecânica né o esfregar mesmo a superfície e a ação de detergentes é ela vai fazer a retirada de material orgânico inorgânico e células bacterianas ainda reversíveis à adesão então é aquela célula que não está totalmente aderida naquela superfície ainda logo depois a gente tem o processo de sanitização que é a redução da contaminação bacteriana né e aí vai ser utilizado produtos biocidas como amônia quartenária clorexidina hipoclorito de sódio ácido peracético é importante que esses produtos sejam pouco corrosivos né alérgenos possuam uma baixa toxicidade e realmente reduzam e eliminem os micro-organismos da superfície é importante ressaltar que esse método ele não consegue destruir 100% dos agentes a gente não tem nenhum método ainda que consegue destruir 100% dos agentes e é possível que a gente encontre biofilme é presente em carcaças por conta de uma contaminação através da superfície e aí isso se torna um problema de saúde pública né nós como médicos veterinários precisamos lidar com a saúde pública precisamos fazer sempre o nosso trabalho de uma forma muito bem feita para a gente conseguir conter aquela aquele problema aquela bactéria naquele local e não passar isso para outros animais não passar isso para outras pessoas não deixar isso no ambiente agora eu vou dar o exemplo dos biofilmes na indústria de suínos mais uma vez a principal medida de contenção higiene né a gente vai ter uma resistência a antibióticos e a produtos sanitizantes por parte da bactéria novamente por conta disso que ocorre a formação dos biofilmes a contaminação da água às vezes vai ter pode acontecer de haver um biofilme ali nas tubulações na caixa de água e esse biofilme ele está liberando uma baixa quantidade de bactérias plantônicas então quando você faz uma avaliação da qualidade daquela água você vai ter uma falsa boa impressão de que aquela água está ok para o consumo né mas quando na verdade não está está sempre liberando novas bactérias novas células e você está contaminando e infectando tudo é muito importante também ressaltar que na indústria de suínos a gente tem problema com biofilme em telhado e aí essas células podem acabar caindo em cima dos animais infectando eles e também biofilmes em sistema de ventilação que contribui também para dispersão das células no ambiente mas será que é possível a gente utilizar isso ao nosso favor né que até aqui a gente só falou de biofilme como uma coisa ruim e aí será que é possível utilizar biofilmes positivos eu digo que sim e as principais bactérias que vão produzir um biofilme que a gente consegue utilizar positivamente são os lactococos lactobacilos pediococos e os bacilos eu vou explicar um pouquinho aqui o que são como que a gente consegue utilizar o biofilme como algo positivo porque até aqui parece que é uma coisa horrível que não tem jeito nada tira não tem como evitar e aí bom se vocês acompanharem meu raciocínio olhando o gráfico a gente tem três fases uma fase de limpeza e desinfecção do ambiente outra fase quando o prédio está vazio e uma fase com a entrada dos animais então se a gente faz a limpeza e a desinfecção do ambiente acho que eu vou conseguir usar minha setinha isso se a gente faz a limpeza e a desinfecção do ambiente vai permanecer aqui uma baixa isso sem utilizar os biofilmes positivos gente estou falando do que acontece normalmente por enquanto permanece aqui uma baixa quantidade de bactérias negativas bactérias indesejáveis que vão se multiplicar aqui na fase de prédio vazio não tem animais aqui nessa fase ainda essas bactérias continuam se multiplicando bactérias negativas bactérias indesejáveis e olha só essa curva o quanto sobe quando a gente tem a entrada dos animais né essas bactérias se desenvolveram ainda mais se reproduziram estão aqui num biofilme bonitinhas liberando células todo instante infectando o animal então é uma loucura quando a gente utiliza os biofilmes positivos a gente vai fazer normalmente a limpeza e a desinfecção do prédio e aí quando o prédio estiver vazio a gente vai colocar os biofilmes positivos que são essas células verdinhas aqui então a gente vai ter aqui já nessa fase essa curva que mostra para a gente o aumento dessas bactérias positivas digamos assim e quando a gente tem a entrada dos animais olha aqui a quantidade de bactérias indesejável e negativa que são essas vermelhas e recíndulas muito baixa se a gente comparar isso aqui com isso aqui porque a gente ainda não usa isso aqui em toda indústria de suíno em toda granja o biofilme positivo ele vai competir com o biofilme negativo as bactérias positivas vão competir com as bactérias negativas e obviamente as positivas ganham vai inibir um pouco a produção a multiplicação dessas bactérias negativas e a gente vai ter uma melhora na qualidade de vida dos animais a gente vai parar de ter problema com reinfecções então as formas de competição que essas bactérias vão ter é por substrato por conta de uma quantidade de substrato disponível naquele ambiente às vezes não tem substrato para todo mundo e também por conta da produção de proteínas que se ligam ao substrato então as bactérias positivas produzem uma proteína que vai se ligar ao substrato e impedir que as bactérias negativas ou indesejáveis utilizem desse substrato outra forma de competição é a espacial as bactérias positivas podem produzir biosurfactantes como lipopetídeos cíclicos e aí na presença isso acontece na presença de uma cápsula de lipopólis acarídeo e aí essa substância vai ocupar mais espaço ali e não vai deixar com que as bactérias negativas ocupem aquele espaço outra forma de competição é a interação entre espécie os bacilos podem secretar antimicrobianos que vão matar as bactérias negativas ou indesejáveis e também vão alterar os parâmetros físico-químicos do ambiente em que eles se encontram como por exemplo o pH a temperatura e aí aquelas bactérias negativas não vão conseguir se multiplicar no ambiente aqui a gente tem uma imagem só para exemplificar para vocês aqui seria o biofilme positivo aqui uma cultura pura de estaflococcus aureus sem a utilização do biofilme positivo ficaria sim o ambiente cheio de aureus quando a gente utiliza o biofilme positivo aqui a gente tem uma porcentagem de células verdinhas que se tem o biofilme positivo e uma quantidade menor aqui de de aureus e a tendência é que o biofilme positivo destrua um pouco evite essa proliferação do aureus então o biofilme positivo ele vai diminuir a infecção dos animais e dos humanos por bactérias indesejáveis diminui também a contaminação de estercos que podem ser utilizados depois pelos humanos e mesmo se essas bactérias positivas acabarem sendo consumidas tanto por animais quanto por humanos não vai ter problema nenhum porque elas vão servir como probióticos mas o tema de probióticos fica para outra palestra meu tempo até já acabou aqui mas eu queria passar essa mensagem de como a gente poderia utilizar uma coisa que era tão maléfica na nossa cabeça ao nosso favor essas foram as minhas referências tá e o QR Code se alguém depois quiser entrar para dar uma olhadinha pode entrar em contato que eu mando as referências mando o QR Code de qualquer forma a palestra fica salva aqui no YouTube se alguém quiser olhar também é só voltar pausar e olhar o QR Code e eu queria agradecer ao PET agradecer a presença de todo mundo que tá aqui me assistindo é meu e-mail é esse e meu telefone para contato caso fique alguma dúvida caso alguém queira apresentação algum artigo e é isso muito obrigada muito obrigada Amanda pela excelente apresentação também por trazer todas essas informações para nós tá bom obrigada então dando continuidade nós teremos agora o último seminário da noite de hoje que foi intitulado como técnicas de diagnóstico básica antibiograma e teste de luz para fungos que será realizado pela dissente Anne Carolina Assunção Costa a Anne é graduanda do novo período em medicina veterinária da UFU fundadora e diretora da Liga em Cardiologia Veterinária LACAVE diretora científica do grupo de estudos de anestesiologia veterinária e intensivismo ela realiza iniciação científica e TCC na área de cardiologia e hemodinâmica comparada ela é membro da equipe política do diretor acadêmico Carlos de Almeida Udch e estagiária na área de anestesiologia veterinária no hospital veterinário da UFU e externamente a ele Anne seja bem-vindo obrigado por aceitar o nosso convite passo a palavra para você e boa apresentação Obrigada Vinícius fico muito feliz de vocês terem me convidado é sempre uma honra é a primeira vez assim como a Vi que eu estou falando no Semivete mas já dei outra palestra para o PET também então fico muito feliz e muito grata então como o Vinícius já disse eu vou falar um pouco mais sobre técnicas de diagnósticos básicas cultura antibiograma e teste de luz para fundos ele me apresentou com maestria então não tenho nada a acrescentar sou graduanda do nono período estagiária de anestesiologia e hoje a gente vai falar sobre as amostras meios de cultura antibiograma e teste de luz para fundos sobre as amostras são diversas amostras que a gente pode utilizar e aqui estão dentre elas alimentos por exemplo iogurte carne nós podemos ter também amostras de água ferida urina sangue e aqui uma imagem clássica que chega na clínica a gente já vê esse cachorrinho aí coçando a orelha e o que a gente pensa bom vamos pedir uma cultura e um antibiograma para ver do que se trata e aí fazendo o suave que também foi citado nas palestras anteriores o suave da orelhinha ou de alguma área que vocês queiram fazer a gente vai fazer a semeadura e aí através dessa semeadura as colônias vão se desenvolver e aí normalmente essas colônias elas vão apresentar características morfológicas diferentes e que permite distinguir qual o micro-organismo que está ali por meio dessas técnicas de semeadura bom e aí existem fatores relacionados ao crescimento né então para que ela cresça existem os fatores químicos fatores físicos e dentro dos fatores físicos estão pH pressão osmótica umidade temperatura e atmosfera e químicos estão carbono nitrogênio enxofre fósforo oligoelementos e oxigênio né pensando aí em bactérias anaeróbicas ou aeróbicas bom sobre o meio de cultura então o que é o meio de cultura ele é um material nutriente que vai ser preparado no laboratório no crescimento de micro-organismo ele tem que ser estéreo né porque a gente não pode ter uma contaminação externa porque senão vai dar um resultado diferente daquele que a gente está almejando né então Luiz Pasteur que também já foi citado anteriormente em 1860 utilizou pela primeira vez um meio de cultura que permitiu com que bactérias crescessem em laboratório e aí sua composição era por sais de amônia extrato de leveduras e açúcar e aí em 1887 Július Petri desenvolveu a placa de Petri né que muitos já conhecem e assim ele possibilitou a multiplicação dos meios de cultura e aí possibilitou também o desenvolvimento de um meio nutricional próprio pensando em cada bactéria ali que você pode desenvolver digamos assim nós podemos definir classes né meios definitivos e meios complexos onde os meios definitivos eles são preparados pela adição de quantidades precisas de compostos químicos e a água destilada e a composição química qualitativa a composição química qualitativa e quantitativa são conhecidas já os meios complexos sua composição exata ela não é essencial para o desenvolvimento dos micro-organismos existem componentes de origem animal ou vegetal como por exemplo o extrato de leveduras ou o extrato de carne e aí a gente pode fazer a classificação desses meios como sólido semissólido e líquido onde o sólido ele vai ter uma composição com agentes mais solidificantes como por exemplo o agar e são utilizados principalmente para isolar colônias de bactéria o semissólido ele apresenta uma quantidade menor de agar em sua composição e isso vai favorecer uma consistência intermediária e ele é utilizado para avaliar a motilidade das bactérias principalmente líquido são aqueles que por não utilizar um agente solidificante são adicionados em tubos de ensaio e são utilizados principalmente quando se quer estimular o crescimento das bactérias qual é a finalidade do meio de cultura ele tem classificações funcionais meios de enriquecimento e meios diferenciais onde o meio de enriquecimento ele geralmente são mais líquidos então a finalidade deles é que com que as bactérias supostamente ali presentes aumentem em número já os meios diferenciais eles são capazes de conferir características especiais às colônias como a gente vai ver aí em algumas fotos um pouco mais para frente eles possuem na sua formulação substâncias que permitem sim diferenciar certas bactérias principalmente através da mudança de cor e é bem legal a gente vai ver classificação funcional ainda existem os meios seletivos meios de identificação e os meios cromogênicos os meios seletivos eles vão permitir o crescimento apenas de micro-organismos desejados causando seletividade por adição de um composto inibidor então se você não quer que determinado micro-organismo cresça ali você vai adicionar um inibidor e assim ele não estará presente você vai conseguir apenas o micro-organismo desejado os meios de identificação eles são elaborados principalmente na triagem de enterobactérias e os meios cromogênicos seu princípio está relacionado à utilização de substratos cromogênicos caracterizados pelos tipos de patógeno e é possível observar a mudança da cor das colônias e aí aqui eu trouxe alguns meios de cultura são vários mas eu trouxe alguns para que todos vocês tenham uma noção do que é usado para que então aqui a gente tem um agar nutriente que ele apresenta diversas aplicações como análise de água análise de leite alimentos e aí ele é utilizado para isolamento de micro-organismos amostras que serão submetidas exames bacteriológicos agar sangue muitos conhecem ele vai oferecer ótimas condições de crescimento para a maioria dos micro-organismos a formação de álulos de hemólise que são extremamente importantes para a diferenciação entre estafilococcus e estreptococcus e aqui agar somonella shigella que possui componentes que inibem o crescimento de grão positivo agar maconky que é utilizado principalmente se depender se pretende selecionar bacilos grão negativos e se pretende avaliar a fermentação ou não lactose e aqui a gente pode perceber que há mudança alteração na coloração das colônias agar manitol que ele vai ser bastante utilizado para realizar o isolamento de estafilococcus áureos em amostras biológicas como urinas recressões e também indústria alimentícia e o agar saboron que ele vai ser rico em nutrientes que favorecem o crescimento de fungos e o agar miller hintway que a gente já vai dar uma entrada no antibiograma que ele é utilizado para a utilização de testes de sensibilidade a antimicrobianos pelo método de disco de fusão mais conhecido como antibiograma então bora lá antibiograma o que é um antibiograma ele é uma técnica que vai ser utilizada em laboratório e que determina a sensibilidade da bactéria frente a agentes antimicrobianos então aqui a gente pode perceber a formação dos alos só um segundo gente desculpa e aí a gente consegue perceber a formação dos alos e através desses alos a gente consegue determinar se uma bactéria ela é sensível àquele determinado antimicrobiano que está sendo utilizado ali e aí para isso as instruções elas têm que ser seguidas à risca de maneira rigorosa para que seus resultados demonstrem confiabilidade e assim passar a usar as tabelas internacionais para a gente chegar em qual que é o antimicrobiano ideal para aquela situação e aí como são as etapas né o preparo inicialmente você vai fazer uma suspensão de bactérias em cultivo recente e aí após a suspensão você vai inocular essa suspensão na superfície da placa de Agar Miller Hinton e assim depois posteriormente você vai adicionar os discos de papel e eles são impregnados com aqueles antimicrobianos que a gente já vem conversando cada disco ele deve conter impresso seu código e valor numérico de sua concentração para você saber qual que você está utilizando ali procedimentos técnicos então inicialmente as placas elas devem ser retiradas os discos e os discos da geladeira de 20 a 30 minutos antes da execução para que ele consiga adquirir ali a temperatura ambiente posteriormente você vai pegar embeber o suave estéreo na superfície das bactérias lembrando que é importantíssimo estar estéreo né e vai comprimir ele contra a parede para você retirar o excesso e vai semear de forma suave em todas as direções da placa fazendo esgotamento e procurando abranger toda a superfície e aí com o auxílio de uma pinça flambada né para que você não tenha outros patógenos micro-organismos ali vai adicionar o disco com o antimicrobiano e assim você vai pressionar ele levemente sobre a adesão para causar a adesão do disco e levá-lo à estufa onde vai ser colocado né e ficarão incubados por cerca de 24 horas a 37 graus e aí como é que é feita a leitura da prova bom pode ser utilizada a régua ou o paquímetro para medir o diâmetro dos alos inibitórios e aí posteriormente através desse resultado né você vai utilizar a tabela internacional e determinar se a bactéria é sensível intermediária resistente ao antimicrobiano testado ou não ok então aqui a gente vê um paquímetro fazendo a aferição desse diâmetro existem paquímetros digitais onde aqui consegue mostrar o valor né e acaba facilitando um pouco mais a vida do técnico que está ali fazendo a prova e aqui está a tabela interpretativa né onde a partir dos resultados que você teve você vai conseguir mapear digamos assim qual é o melhor antimicrobiano o que você vai conseguir utilizar para aquela determinada situação e aí sobre a leitura da prova existem os sensíveis os intermediários e os resistentes onde os sensíveis a infecção ela pode ser tratada com uma dosagem recomendada de antimicrobiano a intermediária a concentração do antimicrobiano alcança níveis sistêmicos e tecidoais porém sua resposta é considerada baixa e os resistentes as concentrações sistêmicas usuais dos antimicrobianos não inibem o micro-organismo gerando ineficácia clínica então aqui a gente pode ver a formação dos alos e em alguns casos a não formação dos alos né e assim determina-se a sensibilidade da bactéria ali testada e qual que é a importância né vai pra além de se realizar o tratamento adequado e a eficácia clínica né o antibiograma ele vai ser um aliado quando se fala de resistência bacteriana que a Amanda já citou mas amanhã haverão outras palestras também pra distinchar um pouco mais sobre a resistência bacteriana e teste de luz para fungos eu trouxe aqui um pouco mais a respeito sobre lâmpada de wood né ela é utilizada na medicina veterinária mas também é utilizada na medicina humana pra triagem diagnósticos não somente de fungos né mas aqui eu trouxe de fungos e como é que ela funciona uma luz UV ela vai emitir suas ondas e essas ondas quando elas entram em contato com o triptofano que ele é produzido pelo pelo fungo ele vai gerar essa reação que é super característica né uma reação verde florescente que a gente bate o olho e a gente consegue perceber né e essa técnica ela existe ela possui algumas limitações o fungo ele vai gerar essas reações em cerca de somente 50% dos animais e portanto vai gerar pode gerar pode vir a gerar um exame falso negativo então temos que tomar cuidado com isso também né futuramente se ficou em dúvida mandar fazer um cultivo então aqui estão algumas espécies né que pode ser utilizada a lâmpada de wood e aqui estão minhas referências esse foi um livro que eu usei né e algumas referências passadas pela professora muito obrigada viu mais uma vez eu agradeço ao PED por ter me convidado para dar essa palestra é sempre muito gratificante e é isso se tiverem alguma dúvida tem meu e-mail se quiser que eu mande slide e aqui está meu Instagram muito obrigada muito obrigado Anny pela excelente contribuição pelas informações que você trouxe para a gente hoje tá obrigada eu pessoal agora nós iremos passar para a nossa mesa redonda nela nós teremos a discussão dos seminários de hoje com base nas perguntas que vocês enviaram no chat vão participar dessa mesa redonda as doutoras Micaela Guidotti Takeuchi e Kenia de Fátima Carrillo a doutora Micaela é médica veterinária graduada pela Universidade Federal de Lavras em 2009 mestre em ciência animal pela Universidade Federal de Goiás na área de sanidade animal higiene e tecnologia de alimentos ela possui experiência nas áreas de diagnóstico laboratorial imunologia veterinária inspeção e tecnologia de alimentos fisiologia veterinária patologia veterinária produção de aves e sanidade animal ela possui especialização em tecnologia e qualidade em produção de alimentos pela Universidade Federal de Alfenas e é doutoranda em ciências veterinárias na Universidade Federal de Uberlândia na grande área de saúde animal e linha de pesquisa em investigação etiológica atualmente ela é docente de graduação em medicina veterinária e pós-graduação na área de biotecnologia a doutora Kenia é médica veterinária graduada pela Universidade Federal de Uberlândia mestre e doutora em tecnologia e inspeção de produtos de origem animal pela Universidade Federal Fluminense e docente da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia em nome do PET nós agradecemos a presença de vocês nas discussões dos seminários eu passo a palavra a vocês nós iremos projetar as perguntas e vocês podem ficar à vontade para interagir entre vocês e com o público Olá pessoal boa noite boa noite Micaela vocês me ouvem? Sim Ah tá joia Micaela fique à vontade para responder primeiramente e aí eu acho que a gente pode estabelecer uma ordem ontem eu professora Karine a professora Karine sempre comentava a princípio as perguntas e eu complementava na sequência a gente pode usar a mesma sequência ou o inverso também fique à vontade para estabelecer qual a melhor dinâmica Certo obrigada professora Kenia obrigada Pet pelo convite acho super importante profissionais aí em formação excelentes profissionais já aí em execução na nossa área me dá um orgulho muito grande de ver essas palestras e de ser convidada também para esses eventos a primeira pergunta aqui professora já pode começar sim poderia ser utilizado uma alça de inoculação descartável ao invés ao invés da alça de Drigalski se eu entendi a alça de Drigalski de Metallica Kenia que eles estão falando então quando eu vi essa pergunta no chat eu acho que assim eu não sei exatamente se o que eu vou falar atende ao que foi solicitado quando a pergunta foi formulada porque a alça de inoculação assim como a alça de Drigalski a gente tem as duas opções de um material reutilizável e não reutilizável um material descartável então a gente tem aí as duas possibilidades para os dois instrumentais mas eu acredito que assim a alça de Drigalski só lembrando qual que é a função dela ela tem só lembrando a estrutura também ela tem um cabo e na ponta ela tem uma haste no formato de triângulo então ela tem ali uma função bastante específica de proporcionar um espalhamento uniforme daquele inóculo que foi vertido na superfície de um meio sólido para que eu consiga espalhar ali de maneira homogênea para que eu não tenha as estrias que é o que é característico quando a gente tem aí as alças de inoculação que podem ser utilizadas para estriamento ou até mesmo para fazer as picadas quando a gente está fazendo inoculação em tubo então são funções relativamente diferentes quando a gente quer um espalhamento uniforme a gente usa alça de Drigalski e a gente quando a gente não quer esse espalhamento uniforme a gente quer fazer ali estrias a gente utiliza então as alças de inoculação e aí a gente tem vários formatos nessa hache nessa ponta desse tipo de alça então são funções diferentes mas com relação à questão da utilização do material da composição em si a gente tem as opções de metal de plástico de vidro quando a gente está falando da alça de Drigalski mas apesar da gente ter uma vantagem quando a gente está considerando o plástico por ser algo mais prático acaba que a gente tem que lembrar que do ponto de vista sustentável acaba não sendo interessante pela quantidade de resíduo de lixo que é gerado em relação àquelas alças que são reutilizáveis então Amanda eu não sei se era exatamente essa questão que você tinha perguntado mas se não for estamos aqui à disposição ok basicamente hoje eu acho que a maioria que a gente usa o de plástico pela facilidade por ser mais compacta por ser altamente fácil a higiene mas tem essa questão da sustentabilidade era isso que eu ia falar mas não sei se era essa a pergunta se pode usar os dois se é equivalente em termos de serem inertes todos eles são a gente tem o polipropileno como o plástico utilizado na composição das alças mas podem ser utilizados aí a questão vai dar a questão envolvida é a questão de custos se você tem recurso para utilização da alça que é descartável eu acho que esse é o principal a principal motivação pela adoção mas a gente não pode deixar de lado também essa questão relativa a geração de resíduos né Amanda disse disse que foi respondido ok Amanda tem a próxima tem a próxima as estratégias de anticepsia dos materiais que entram em contato com alimentos podem influenciar na qualidade deles eu vou responder pela minha experiência professora depois você complementa quando a gente fala né de anticepsia aí né e dessa questão do contato foi importante colocar essa questão do contato com o alimento a gente vai considerar o que superfícies que não entram em contato com o alimento né e superfícies que entram em contato com o alimento isso aí envolve o que envolve o tipo de produto que podemos utilizar né nessa desinfecção não sei se vocês estão falando de por exemplo trabalhei em indústria de carnes né então depois da higienização e a sanitização então a gente vai considerar o que aquela superfície que entra em contato com o alimento vamos ter que usar alguns desinfetantes né que são seguros previstos em legislação e isso não é um padrão por exemplo mundial por exemplo nos Estados Unidos a gente usa o ácido peracético em alguma superfície no Brasil até em carcaças né no Brasil a gente não pode utilizar dessa maneira e também quanto a concentração né concentração de aplicação naquela superfície e a partir disso né tem testes pré-estabelecidos que vão diminuir fazer uma diminuição de até 99,9% dos micro-organismos em um tempo pequeno né de aproximadamente cinco minutos e após isso a produção pode ser restabelecida ali naquele local então a vantagem né de aplicação dessas desses produtos na superfície de contato são extremamente mais vantajosas do que não fazer a aplicação mas a gente tem esse conceito de desinfetantes seguros para alimentos e é por isso que são utilizados E aí com relação a pergunta Vinícius que foi quem fez a pergunta e quem também está aqui né como orador né do dia de hoje as estratégias de anticepsia sem dúvidas sem dúvida né elas afetam diretamente né a qualidade né dos dos produtos que são ali processados né e essa questão da higienização da sanitização ela é tão importante dentro das boas práticas de fabricação que ela se tornou aí um programa de autocontrole das indústrias né de maneira independente então a gente tem o PPHO né que é o programa de higiene operacional são procedimentos padronizados de higiene operacional então sempre deve ser feito do mesmo jeito seguindo sempre o mesmo protocolo professora Micaela ela comentou sobre essa questão dos testes né que são utilizados então é uma preocupação constante da indústria utilizar ali um desinfetante utilizar um detergente que esteja alinhado com a realidade daquela indústria que seja adequado né para remover aqueles resíduos que são gerados na produção porque se eu não tenho esse monitoramento né constante também dessa eficiência eu tenho ali acúmulo de resíduos que predispõe então a formação de biofilmes né e complementarmente né não só a instituição dos programas de autocontrole né como o BPF como o PPHO mas o próprio Ministério da Agricultura tem um programa de monitoramento de listéria monocitógenes em produtos prontos dada a periculosidade que envolve realmente essa questão ali de formação de biofilme principalmente relacionada à listéria porque é uma bactéria com características muito peculiares né então ela é capaz de se multiplicar mesmo que lentamente em baixas temperaturas então se a gente pensar por exemplo num produto de origem animal pronto para consumo né um presunto que é comercializado fatiado uma mussarela um queijo mussarela né se eu não tenho ali esse monitoramento né durante o processo de fatiamento né em que o equipamento entra em contato com a peça que vai ser fatiada eu posso ter ali uma contaminação cruzada e aí eu tenho todo um esquema de monitoramento do ambiente né então isso é feito de maneira ostensiva ou seja o tempo todo e quando a gente tem aí a detecção né de a presença por exemplo da listéria né que é o patógeno e mais importante considerando né esse perfil de indústrias eu preciso sequestrar o lote ali né que foi produzido naquele dentro né daquele período de tempo que foi avaliado avaliar o produto pra poder ser autorizada né a comercialização distribuição desses produtos então assim só pra gente ter uma ideia da magnitude né que envolve essa questão de controle do ambiente em relação a sanidade dos produtos que são produzidos né e o quanto que isso gera né de impacto quando a gente tá pensando por exemplo em sequestro de produto né aquele produto ele não pode ser comercializado ele não pode ir pro mercado consumidor enquanto eu não tenho essa garantia de ausência né de listéria monocitógenis no produto né e a principal forma dela permanecer no ambiente é por meio dos biofilmes isso e a Mavina e a Amanda tanto frisou sobre a questão ambiental né e compartilhando aí com a professora Kenia que ela tá falando a gente monitora até os ralos né das salas ali do frigorífico pra listéria justamente pra verificar estamos limpando estamos mas o monitoramento é essencial né excelente obrigado existe algum tipo de teste que possa identificar biofilmes no início de sua formação pensando principalmente a nível de frigorífico e lacina ótima pergunta né porque a gente já usa alguns testes rápidos aí de bioluminescência né e o último eu nunca usei tá mas eu tenho curiosidade eu acho que ele funciona como um spray ele é acho que é biofilme teste que chama só que como as meninas explicaram na palestra a importância da matriz extracelular né ali da formação do biofilme esse esse corante vamos chamar assim ele cora essa matriz né da cor rosa ou fúcsia então ele demonstra ali né que existe uma matriz sendo formada e que indica a presença de biofilmes é é um bom monitoramento rápido né é feito também é como a gente faz as análises microbiológicas né por centímetro quadrado ali então eu achei bem interessante essa proposta e foi um tema de pesquisa que virou um produto comercial e que eu tenho curiosidade de ver que ele é eu também não tenho experiência em relação a questão do uso mas eu vejo que muitas indústrias elas têm utilizado agora essa metodologia e a gente tem vários fabricantes né não tem aí uma questão ainda de patente envolvida então a gente tem vários fabricantes né fornecedores de insumos para indústrias que utilizam essa metodologia então ali a matéria orgânica né que está depositada numa superfície né eu tenho ali um biofilme início de formação ele fica corado né depois que eu uso esse spray deixo ali um tempo agindo né normalmente é rápido né pouco tempo cinco até dez minutos aí varia realmente conforme o fabricante e depois você consegue né identificar ali aquelas áreas que realmente requerem né a substituição de alguma de alguma peça por exemplo né de alguma parte do equipamento ou então um aperfeiçoamento da higienização porque alguns cantos podem não ficar adequadamente higienizados e além dessa questão do insumo né que identifica a presença do biofilme em formação a gente tem também né cada empresa né tem o seu produto que é um insumo comercializado também para os frigoríficos né para as indústrias de alimentos que proporciona uma remoção né uma facilitação na remoção desse biofilme em formação porque é uma metodologia muito mais barata do que utilizar realmente a bioluminescência né que usa o princípio né do ATP então se eu tenho matéria orgânica né que se acumula também eu tenho ali né a presença de ATP né eu tenho células ali presentes e aí eu tenho ali uma modificação em relação a a a coloração a a luminescência mesmo né que é emitida a partir dessa detecção então acaba sendo mais barato mais prático então acredito que o futuro está aí na identificação desses materiais e aí utilizando esses materiais para a identificação do biofilme e a gente também tem os testes né de formação de biofilme né que muitas empresas fazem né essa avaliação principalmente quando ela está ali estudando né uma uma mudança por exemplo né de qual vai ser o plástico que ela vai utilizar para superfícies né as tábuas de corte então tem testes que são específicos que as empresas elas buscam né realizar para verificar o que é mais adequado para ela de acordo com a rotina né de atividades ali que ela executa eu acho interessante a gente frisar aqui né porque tudo pode ser modificado né a gente usa muito inox né na indústria e eu lendo sobre hospitais outro dia sobre a questão de biofilme e eles falam que o material de revestimento com cobre né por exemplo para macas seria o mais ideal porque o cobre ele já tem uma inibição da formação de algumas bactérias né então trocar por exemplo né ter esse conceito de trocar o inox ao longo do tempo pelo cobre que faria o mesmo o mesmo sistema ali de higienização mas que teria essa capacidade de inibir alguns micro-organismos ou dificultar a formação de biofilme é interessante também a gente pensar né e essa questão da coloração eu acho que isso veio do odonto viu Kenia porque veio lá do boca roxa né quando era criança né toda a questão de na escola ensinavam né e aí falavam pega essa pastilhinha aqui e mastiga aí a gente abria tava toda roxa né de biofilme ainda né ensinando a gente que não tinha escovado direito né exatamente eu também acho que a ideia surgiu daí agora numa escala assim grande magnitude né isso não sei se respondeu né Kenia acho que sim é olha olha essa daí ô Vinícius eu vou falar pra pra Mavi responder hein ela tinha treinado comigo quer responder Mavi ela saiu daqui agora professora olha pra você mesmo eu falei Mavi você tem que falar porque as pessoas vão perguntar qual a diferença de infecção intoxicação infecção então né aquele micro-organismo que tá presente no alimento né e ao ser ingerido ela falou que já tá fora da sala vai causar a doença ali né no nosso caso doenças transmitidas por alimentos e intoxicação é quando esse micro-organismo já produz alguma toxina né e essa toxina presente no alimento né ao ser ingerida que vai promover o os danos ali né no organismo no no humano né é e assim só complementando né lembrar que a infecção ela sempre envolve né a ação direta de um organismo vivo né que aí pode ser um vírus uma bactéria um protozoário né já uma intoxicação não necessariamente tem esse envolvimento de um organismo vivo né porque eu posso ter ali a toxina que embora tenha sido produzida por um micro-organismo o micro-organismo não está ali presente mas essa toxina ela está ativa e pode ocasionar aí a intoxicação e quando a gente não é ativada nem por temperatura nem por temperatura nem por enzimas né nem por outros processos e lembrar também que o termo infecção ele é bastante amplo né então ele envolve aí por exemplo né metais pesados então presença de mercúrio né de chumbo também enquadra né essa questão da da presença né desses resíduos né que podem se bioacumular pensando por exemplo em pescado pensando também aí em leite né eles também levam né a uma intoxicação e além de poluentes né que a gente extrapolando aí de uma maneira mais abrangente né no caso de uma intoxicação a gente tem também outros poluentes né a gente tem alcatrão a gente tem também é temos também amianto entre vários outros né contaminantes aí que são gerados a partir de outros processos industriais também eu fui vítima de uma infecção sentindo a pele de salmonelose numa festa foi foi um surto mesmo é foi um surto foi numa formatura mais de 100 formandos então eu vivi o conceito em loco Kenia mas não foi a sua formatura você estava de convidada nossa nossa caótico né assim se a gente pensar em toda repercussão né uma grande quantidade de pessoas né envolvidas né com sintomatologia e tudo mais né após identificar a grande resistência de uma bactéria a um antibiótico qual é o procedimento do laboratório dos serviços públicos bom hoje né até bactérias é o tema do meu doutorado então até bactérias que estão presentes no alimento né possuem não somente a um antibiótico mas pode podemos encontrar várias classes de antibióticos e o procedimento no laboratório no caso de questão clínica né como a Anne né comentou é encontrar ali fazer um antibiograma que seja eficaz no combate daquele organismo agora com relação aos serviços públicos o ministério da agricultura está montando né que né você pode me confirmar melhor ou estruturando né um programa de monitoramento de resistência microbiana nacional né outros países já tem algum tempo encabeçados um projeto dessa natureza porque hoje isso é um um grande tema né mundial de problema de saúde pública porque alguns micro-organismos são resistentes a todas as classes conhecidas hoje já né então a partir do desse monitoramento a gente vai conseguir a nível de Brasil ter uma maior dimensão de quais micro-organismos né quais classes apresentam maior resistência aquelas e e vocês podem acompanhar até pelo próprio site ali do Ministério da Agricultura que muitos micro-organismos por exemplo usados como melhoradores de desempenho que a gente chama né na produção animal já estão sendo banidos justamente pra tentar inibir né que essa propagação de micro-organismos resistentes e não é só um micro-organismo ele troca informação né troca plasmíde com outras outras bactérias então é um problema assim que a gente não consegue ter um controle efetivo então essa retirada esse monitoramento de venda de antibióticos né que hoje o mapa é bem rigoroso com os veterinários também antes da gente comprar a gente tem que fazer lá os formulários fazer o nosso cadastro no Ministério que é um pouco mais dificultoso do que era no passado né justamente pra tentar é mitigar né vamos falar assim essa problemática cair de resistência aos antibióticos e é um problema mundial já né e complementando eu acho que esse programa né que o Ministério da Agricultura tem estruturado é pra atender exatamente a uma demanda internacional né a Amanda ela destacou na apresentação dela a magnitude né do Brasil enquanto produtor e exportador de alimentos né então ele fornece alimentos aí pro mundo todo e realmente a gente tem essa preocupação em nível internacional porque junto com os produtos eu posso ter também a veiculação de genes né que são próprios de um local pra outro então é entra aí numa das exigências também dos importadores né eu preciso ter esse controle não basta só dizer que o limite de resíduo está dentro do aceitável eu preciso ter um monitoramento também né de maneira intensa frequente muito melhor estruturada muito mais clara né porque eu acho que a cobrança também hoje né em maior parte é a questão da transparência das informações né quando a Fernanda fez essa pergunta eu fiquei pensando se seria em nível mais industrial se seria mais em nível de tomada de decisão do ponto de vista de saúde pública então do ponto de vista de saúde pública eu vou deixar não vou deixar né não vou comentar vou me abster nesse sentido que realmente eu não tenho aí uma informação segura para repassar né o que que o Ministério da Saúde aí enquanto órgão gestor né da saúde humana qual que é a recomendação qual que é o protocolo adequado a Fernanda quer comentar alguma coisa é Fernanda porque assim a gente eu pelo menos né não sei se eu atingi a resposta em relação a expectativa que você tinha quando a pergunta foi feita né então se não for isso também estamos aqui à disposição como as nanopartículas são usadas na hora de aplicar os óleos essenciais gente desculpa que eu tô com roca e às vezes falha aqui Bruna ótima pergunta é o tema da minha tese em breve eu vou te responder existem diversos tipos de nanopartículas até porque tem isso não é segredo né tem um eu acabei de publicar um artigo sobre isso se você quiser ver só procurar lá pelo meu nome então o que que é a nanopartícula vamos imaginar assim no sentido amplo né é uma bolinha né e o recheio dela a gente vai colocar o óleo essencial qual que é a vantagem de usar essa abordagem eu vou usar uma partícula em escala nano né então o micro é maior do que o nano e quando por exemplo eu coloco isso numa embalagem de alimento falando de alimento mesmo a gente chama de embalagem inteligente essa nanopartícula né vai liberar esse óleo essencial de maneira prolongada então eu tenho um controle do micro-organismo ali de maneira mais efetiva naquela embalagem e utilizo um composto que a gente chama de natural a gente sabe que não pode falar isso né Kenia daqui a pouco a Kenia puxa minha orelha aqui a gente sempre associa planta óleo essencial com natural mas tem um nível ali de complexidade que a gente tem que obedecer né então esses óleos vão ser estudados alguns vão ser considerados como seguros para utilização em alimentos e hoje o principal foco é usar o que aquelas nanopartículas que são derivadas de algum de um produto também que podem ser seguros para alimentos como por exemplo manteiga de karité então tem condição de fazer uma nanopartícula né que a capinha dela é uma manteiga de karité né tem uma fórmula para isso e dentro por exemplo eu tenho óleo essencial lá de de manjericão que vai ter aquela propriedade específica para aquele alimento e o que que eu vou tentar propor né que para cada alimento a gente pode por exemplo dependendo do meu micro-organismo alvo se eu estou falando de carne então tenho ali os micro-organismos principais ou se eu estou falando de leite vão ser outros micro-organismos que a gente possa então associar né o tipo de nanopartículas e aí envolve também uma questão macro né porque o alimento é um uma estrutura complexa então eu não posso colocar um monte de nanopartícula lá que eu vou influenciar por exemplo na textura do meu alimento então olhar isso né olhar a questão do sabor e eu uso né o óleo essencial com a nanopartícula com essa vantagem porque alguns óleos essenciais usados de maneira pura né ou crua vamos falar assim ele iria interferir por exemplo no sabor do meu alimento e a nanopartícula diminui esse impacto nas qualidades nas características sensoriales sensoriais é dessa maneira não sei se eu respondi é e eu acho que assim a principal vantagem quando se trabalha com nanopartículas e eu acho que essa é uma tecnologia super promissora e eu acho que é o futuro realmente né porque além de você estar reduzindo ali a questão de utilização de aditivos né que a gente tem aí uma uma pressão muito grande da sociedade né pra redução a utilização de substitutos porque alguns tem uma certa toxicidade é a utilização das nanopartículas elas são fundamentais porque eu não entrego ali tudo de uma vez só né além de eu ter a proteção né que você citou aí como exemplo né da manteiga de karité eu tenho ali uma liberação por um tempo prolongado né diferente de utilizar por exemplo o óleo essencial de uma maneira direta então eu acho que você consegue né agregar essa questão tecnológica mas sem afetar também as características sensoriais né de sabor de odor porque eu poderia ter alguma interferência também nessa natureza assim como também da questão de cor né dependendo aí de qual óleo essencial tá sendo utilizado né é importante falar né que isso não tá no mundo da pesquisa só né já tem produtos comerciais que disponibilizam já produtos né alimentíssimos mesmo que tem a nanopartícula incorporada então hoje a gente tem que buscar né tanto para as novas drogas no caso que a gente falou de resistência a antibióticos também posso colocar uma associação né de antibiótico óleo essencial ali dentro da nanopartícula promover sinergismo com novas drogas para antimicrobiano e pó e eu acho que eu também trabalhei com isso no mestrado que agora a nanopartícula e óleo essencial encontraram ali o caminho e são a nova era mesmo de produtos para combate de micro-organismos falando sobre o uso do cobre e substituição e nox não seria perigoso usá-lo na área de saúde devido a sua citotoxicidade ótima pergunta mavi 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 a gente tem que pensar que o cobre ele também é um elemento essencial né da nossa nutrição então tem a questão da citotoxicidade é uma questão que eu falei de usar na saúde é como equipamento né maca e substituição ao inox agora existe um limiar que você pode usar o cobre inclusive ele já é utilizado em alguns tratamentos para câncer né e essa citotoxicidade nesse caso é bem avaliada né porque minha célula alva é aquela célula ali doente mas eu preciso também pensar nas outras células saudáveis então tem essa questão da citotoxicidade mas entre os metais ele tem essa vantagem que a gente pode usar por ser um elemento ali que que é permitido ali na nutrição também então é tudo a questão da concentração né de avaliar o que vai ser feito eu testo também alguns produtos com cobre e é são excelentes produtos então tem essa vantagem da gente poder incorporar eles também em alimentos e também tem a questão do nível de ter aquela ali como um componente normal do corpo é lógico que tudo em grande quantidade né altas concentrações vai gerar uma citotoxicidade mas ao meu ver o cobre isso é contornável professora Kênia gostaria de fazer alguma alguma cresce em relação ao cobre não Micaela já disse tudo né é Maria Vitória direcionou a pergunta então assim deixo pra Micaela né falar com propriedade né ela tem ela pesquisa exatamente sobre isso então é é exatamente isso eu acho que a a gente sempre tem que avaliar a questão de concentração forma de apresentação e isso se aplica não só para o para o cobre né mas também para outros metais também né estendendo aí de uma maneira mais mais ampla né excelente pessoal para quem ainda não viu a lista de presença está no chat tá professora Micaela gostaria de falar alguma coisa antes da gente finalizar professora Kênia também fiquem à vontade gostaria de agradecer Vinícius novamente obrigada Kênia o convite excelente tema um tema super atual né que precisa de investimento precisa de pesquisa parabéns Maria Vitória Amanda alunos exemplares amei trabalhar com vocês e espero o próximo evento que eu quero ser convidada bom aproveito para agradecer mais uma vez pela oportunidade né de contribuir com o Seminvet eu adorei ontem eu falei mas eu vou repetir hoje novamente né mas eu adorei essa temática principalmente pelo fato de que ele envolve né a microbiologia básica e depois caminhando de uma maneira gradativa para uma microbiologia aplicada né onde a gente consegue ver ali não só a dinâmica né de como se pesquisar o micro-organismo né como cuidar do material que entra em contato com essa amostra mas principalmente né de ver a repercussão né quando a gente pensa aí na questão da utilização de antimicrobianos formação de biofilmes né o envolvimento desse micro-organismo com enfermidades né e os problemas que são ocasionados a partir desse dessa interação então agradeço mais uma vez professor Robson demais alunos do PET agradeço Micaela pela pela possibilidade né de participar também obrigada amanhã 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 estarei na plateia como espectadora bom em nome do PET Medicina Veterinária nós agradecemos mais uma vez a todos os alunos que proferiram seminários e a professora Kenia a professora Micaela por ter trazido essa discussão agora das perguntas durante a mesa redonda é o nosso muito obrigado por compartilhar o conhecimento de vocês conosco né então pra finalizar nós agradecemos a presença de todos os participantes os telespectadores que ficaram e nos acompanharam até o final do segundo dia do Seminvet nós do PET Medicina Veterinária desejamos a vocês um bom descanso e nos encontramos novamente amanhã boa noite a todos tchau 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 gente tchau tchau